Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Hoje a gente começa a parceria com uma marca super bacana que está presente na vida de todo brasileiro desde que eu me entendo por gente que é a BIC. Uma coisa que é bacana da BIC é que está muito alinhada com a gente aqui também é que a marca é democrática, não é, Lênin? Exatamente. Que ouve e engloba todo mundo. E em específico, quem está com a gente é a linha de barbeadores BIC Flex 3. A BIC Flex 3, você está ligado já? Olha, Lênin, olha aqui. Achei que era o Paquito aí. Olha, que bacana. Vou deixar aqui. Olha aqui, bacana. Super, super demais. Olha só, as lâminas de barbear para o cara que busca o quê? Qualidade e suavidade. Como que é suavidade em francês? Suavizé. Suavizé? Suavizé. Em italiano. Suave, Bielo. Muito bom. Hoje em dia, cada um tem estilo de barba, mas a turma gosta mesmo é de se cuidar. A BIC Flex 3 pode te acompanhar como você preferir e para você estar com a barba do seu jeito. BIC Flex 3 tem três lâminas flexíveis e cabeça móvel que ajuda a contornar as linhas do seu rosto. São três versões que vão casar com o seu estilo. Vai colocando aqui de vez em quando. Vou colocar de novo aqui na mesa. Olha, o primeiro é esse daqui. Cadê aqui? Esse BIC Flex 3 para barbear extra suave. Esse é o que eu uso. É o que você usa? Esse é o que eu uso. Tem o BIC Flex recarregável. Qual que é o recarregável aqui, Lenny? É que aí é o seguinte, você só compra a cabeça, né? Exatamente. Você pode trocar, é bom pra caramba. Exatamente, olha aqui. E o terceiro é esse. Coloca os três aqui. E o terceiro é esse, que pra mim é o melhor de todos. BIC Flex 3 recarregável, que é esse que eu acabei de mostrar, que é o Sensitive. Olha aqui, o Sensitive aqui. Sensitive, tá até escrito aqui. Tem o híbrido e o Sensitive. São cinco cargas, não é isso? Cinco cargas. São quatro meses então de barbear garantidos. Super economia. Garanta seu BIC Flex 3 pelo QR Code que tá na tela ou link na descrição. Então valeu BIC aí pela parceria. Tamo junto, meu irmão. Não é isso, Lenny? Total, total. Então você já pegou as suas, né? Ah, já, já. As minhas estão separadas também. Cara, eu tenho barbeador agora pra um ano aí. É o Paquito que não tem barba, não adianta, né? Só aquele bigode ridículo. Exatamente. Então, Terracos, também tô muito contente com essa parceira nossa que trouxe essa campanha aqui pro Inteligência Limitada, que eu acho que é sensacional. Fico muito feliz em falar dessas questões aqui no podcast. Você tá ligado, Lenny, já? Sim, sim. Novembro Azul, né? Exatamente. Estamos no mês de novembro. Eu acho importante falarmos sobre o Novembro Azul, como o Lenny falou. Novembro Azul é uma campanha de conscientização aos homens a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção precoce do câncer de próstata. Da mesma forma que existe o Outubro Rosa, existe o Novembro Azul. E quem nos convocou pra falar desse assunto foi a marca... Foi a... Tena. Tena, né? Tena. É a marca. Ela é líder mundial em produtos para incontinência urinária. Não é isso, Lenny? Exato. Tá aqui, né? Isso. Olha aqui. Coloca na geral pro pessoal ver. É isso aí, rapaziada. A Tena nos chamou pra falar disso porque uma das potenciais sequelas do câncer de próstata é uma incontinência urinária, que é um assunto com muitos tabus. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar sobre isso. Mas, galera, vamos trazer esse assunto pra mesa, sim. A incontinência urinária é bem comum, mas não é normal. E não afeta somente idosos, viu, gente? Eu não sei se os caras mandaram uma indireta pra mim, né? Eu não sei. Só porque eu tô... Acabei de fazer 53, cara. Não, mas eu acho que foi... Eu acho que foi pra mim também. Você fez 48? É, 48. Somos idosos. Exato. Mas idosos em plena forma, cara. Opa! Né? Então vocês que estão... Vocês verão que durante esse mês teremos algumas mensagens da Tena para vocês sobre o Novembro Azul. Então conheça a linha de produtos Tena Man, porque são específicas pra anatomia masculina. Confortáveis, discretas e seguras. E o mais legal é que Tena possui um programa de amostra grátis. É só acessar o QR Code, o link na descrição e aproveitar, não é, Lênin? É isso aí. Corre lá porque não perca essa oportunidade. Exatamente. E pra fechar, temos a semana do Underwear, da Insider. Nossa marca preferida aqui de roupas, não é, Lênin? Parcerosa nossa, né? Parcerosa, muito bom. Todo mundo sabe que as cuecas são as minhas peças preferidas da Insider. Vocês viram essa semana que eu fiquei só de cueca aqui no programa. E se você ainda não experimentou, você não atingiu o potencial máximo do conforto que tá dando molinho pra vocês esse mês. A cueca da Insider, elas não enrolam essas cuecas, não esgarçam e não desgastam nas lavagens, mantendo sempre o produto incrível. Incrível em francês. Incriável. Incriável. Em italiano. É meio incrível. Em japonês. Muito bom. E o melhor que com o cupom Inteligência BF, você consegue acumular descontos incríveis no site, podendo chegar até 40% de desconto. Nosso cupom, então, tá no link na descrição, que é recolha na tela também. Você vai colocando aí durante o programa. É isso, gente? Fechou. Ajuda a nós. Clica no nosso link, porque aí você vai com esse negócio que, pô, lá no site tem pouco, às vezes tem pouco ou nenhum desconto. Aqui você pega o Inteligência BF com esse link na descrição e vai até 40%. Inteligência BF já é ativado automaticamente. Valeu? Fechou. Então solta a vinheta e vamos para o programa que hoje tem, hein? Hoje tem. Olá, Terracos. Estamos de volta agora em definitivo. Como que vocês estão aí? Você tá bem, Lenin? Eu tô maravilhosamente bem. Hoje você tá feliz, né, cara? Reunindo os dois maiores... Você tá falando faz tempo. Não, você falou dele separado e ele junto, cara. Eu tô até tremendo hoje, assim, de tanta emoção de ver os caras aqui na minha sala. A gente ia chorar, daqui a pouco começa. A gente tá fazendo uma sala da justiça aqui, um Vingadores aqui, né? Total, total. Total, né? Esses são o Batman e o Super-Homem. Exato. Quando você junta dois caras assim, né? Exato. De áreas diferentes que são os Pika, né? Você fala que é impossível um encontro desse e aí acontece aonde? Aquilo, Inteligência. Mas você não tá falando de mim, você tá falando só dos dois e eu junto também. Ah, e o Tony Stark também. Ah, obrigado, obrigado, Lenin. Valeu. Olá, lá. Eu tenho que, né? Valeu, Lenin. Eu sei que foi forçado, mas valeu. Samba, nome. Samba, nome. Diz o Armando Volta. Ô, Lenin, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Ó, é o seguinte. Você manda pra cá o seu superchat com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Lembrando que a gente lê até um sei, umas seis, sete minutos. Mas você vai mandar a pergunta sua também, né? Boa, tem uma na manga aqui. É mesmo? Preparado que eu estudei a semana inteira pra falar. É mesmo? Tô aqui, ó. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando as lives começam. Beleza, agradecer demais a presença de vocês aqui, cara. Que felicidade, cara. A gente estuda, a gente trabalha pra isso mesmo, né? Pra encontrar os ídolos da gente e trocar ideias, assim, cara. E eu fico muito feliz. Feliz que vocês tenham vindo aqui, cara. Fiquem à vontade, tá? Ô, que barato. Obrigado, obrigado pelo convite. Mas, assim, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que vocês ganham presente, né? Também. Olha que massa. Fique, olha aqui, ó. Ah, que legal. O Spider aqui. Posso abrir? Aqui pode. É, só que depois vai ter o meu presente também. Não sei se vocês trouxeram o meu presente inútil pra deixar no cenário também. Caraca. Caraca, que legal. Ah, eu já tenho o kitzinho aqui pra fazer a barra. É. Tá vendo? Ó, valeu. E a Fabi, você pega lá? E aqui também o kit da Insider também, que eu uso sempre. Não sei se vocês conhecem. Aí essa camisa aqui é a Tech T-Shirt. Cueca e meia. Fiquem aí. Ó, ó, Alenio. Vamos abrir. E aqui, ó, a gente tem os produtos aqui. Depois vocês tiram aqui da mesa, mas olha aqui, ó, que a gente acabou de falar aí no começo. Aqui as lâminas aqui. Ó só. Não sei se acertaram no tamanho aí, né? Porque às vezes eles mandam uns 3G, 2G, né? Na verdade, ó, deve estar... É. Troca pra ele. Pega um... Esse é o Kipi. É um pouquinho maior. Olha lá. A minha é M. A minha é bem grande. Vamos trocar aqui. É, já troca. Aí, aí. É, eu acho que foi até aí. É, eu inverti os pacotes. Agora, cueca, a gente não tinha como saber, né? Então a gente mandou aí, vocês vejam se... E tem esse problema, né? Eu sou um cara interesseiro também. Eu dou presente, mas eu quero presente. Ah! Spider, você trouxe meu presente inútil pra colocar nesse cenário? Tem pouca coisa aqui, né? Ó, ó. Então, eu trouxe... É um presente... É, assim, uma coisa inútil, mas é uma coisa que eu gosto bastante de usar. Então eu trouxe pra você um presente inútil. Você vai deixar aqui? Vou deixar pra você. Vou colocar no teu braço, calma aí. Boa! Vou colocar aqui no teu braço, aqui, ó. Presentinho aqui. Cara, e pior que eu gosto dessas paradas. É. Olha, já vou usar, mano. Assim, não é tão inútil, mas é... Não, total, útil, ó. O senhor já te avisaram que tinha que mandar o presente? Me avisaram, cara. Aí eu fiquei com dificuldade de achar o presente inútil. Você é um cara acumulador ou não? Você vai juntando as coisas? Porque aqui eu já vi que eu só... Na bolsa até eu... Ela não é totalmente inútil, mas... É... Mas pode ser interessante estar aqui por alguma coisa. Um sabonete líquido. Ah, olha só. Talvez seja um toque que ele tá me dando também, né? Vai saber, né? Mas vai ficar... Não, mas... Poxa. Não, é. Tipo assim. Né? Toma um banho aí. Não, mas eu vou colocar aqui, ó. Já vai ficar aqui no seu braço. Sempre... Muito bom. Olharei pra ele e lembrarei do seu Jorge, né? Ele é o melhor, cara. Ele tem sacadas incríveis. Mas estava conversando... Não, aqui eu já ganhei de tudo, gente. Tem até... Vocês sabem o que é isso? Ah, vamos ver. Olha, já me trouxeram, cara. Fazem ideia do que é isso? Pelo amor de Deus. Não precisa falar aqui, que a gente... Coisa louca. Mas você viu, os caras... E falaram que não tá usado, né? A pessoa que trouxe... Sério que louca. Que bom, né? Que bom. Menos mal. Mas a gente estava conversando antes de começar o papo aqui, da idade da gente. A gente é meio contemporâneo, né? Eu sou de 70. Também. Seu Jorge, 70. Só que junho... Sou de junho. Eu sou de junho, eu sou de novembro e você... Eu sou de 75. E a gente... Tipo, brincadeira na rua, a mesma coisa? Futebol, carrinho de rolemã, pipa... Essa geração foi isso. É, né? Nossa geração foi... Como chamar bolinha de gude antes? Bolinha de gude. É? Não era? Cubeca? Não. E pipa? Pipa era... Em Curitiba tem raia, né? Era raia. Eu também. Ah, é? Eu não peguei nada... Eu não brinquei nada disso. Vi. É? Não. Eu trabalhei muito cedo. Fui muito pequeno. Quantos anos? Dez. Com dez anos? É, eu morava do lado de uma serralheria. Tá. E aí eu ficava ali olhando a serralheria e não fazia nada. O dono da serralheria me botou para fazer ornato, ornato de portão, essas coisas. O que é ornato? É fazer bacabalhão? É aquelas curvas que tem nos portões de ferro. Tipo, aqueles rococos. Aí a gente cortava as barras de ferro, as tiras de ferro, ia para o torno e fazia esses ornatos. Todos aqueles desenhos de portões que existiam na época, eu fazia aquilo. E aí eu dava aquilo pronto para o soldador e soldava no portão, na medida e na estrutura. Aí esse cara, ele desistiu da serralheria e deu o ponto para o filho dele que transformou numa borracharia. E lá também fiquei como borracheiro. Meus irmãos também foram trabalhar. E aí a gente não fez turma. A nossa turma era a turma das oficinas onde a gente trabalhou. Que eram as pessoas mais velhas e tal. E a gente era animado com essa coisa do trabalho. Já ganhava uma grana e ajudava em casa, esse dinheiro. E acomodava isso com a ideia da minha mãe. Minha mãe não gostava da ideia da pipa, da bola de gude, que sempre tinha briga. É sério? É, sempre tinha. Sério? Não, o pipa eu lembro que tinha por causa do serol e tal. Não, por causa de o cara cortar a pipa, o cara tomar. Sério? A pipa tinha muita briga. Porque você cresceu em Curitiba, certo? Curitiba. E você, seu Jorge... Eu cresci em Belfort Rocha, no Rio de Janeiro. E é uma vida de brincar na rua, de ficar na rua há muito tempo? Porque eu ficava na rua o dia inteiro, assim. Eu tinha um horário para poder ficar na rua. Meu tio militar, minha família é muito rígida, então eu tinha um horário para ficar na rua. Eu também. É. Aliás, eu não tinha muita rigidez, porque o meu trabalho era do lado. Ah, tá. Então ela sabia onde você estava e qualquer coisa. É, e ficou normalizado também, porque eu não brincava mesmo, não tinha turma, não me envolvia em confusão. Então, era tranquilo. Eu tinha uma rotina assim. Eu saia às sete da manhã, pegava na escola, saia onze e quarenta. Aí eu ia para casa, passava nas oficinas, que eu morava no período, tinha muitas oficinas. Eu passava em todas as oficinas, recolhia as roupas sujas de todo mundo. E as louças do dia anterior. E a minha mãe fazia comida para fora e lavar a roupa da rapaziada. A maioria dessa turma era um homem solteiro. Pegava em bacio, em saco e ia carregar. É, em saco, os caras separavam nas bolsas, na sacola e tal. E você pequeno, carregando o peso? É, eu pegava... Não era peso, era uma coisa, sabe, que eu fazia vir, voltava e fazia para a minha mãe. Então, pegava essa roupa, levava roupa limpa para esses caras, levava comida no almoço deles, trazia a roupa sua e levava roupa limpa. E depois eu pegava, almoçava e pegava no meu trabalho. Quando era seis da tarde, eu voltava para casa, tomava banho, minha mãe trancava a gente pelo lado de fora e ela ia para o trabalho dela. Trancava? É, porque não tinha babá. Exato. Era eu e mais três. Eu era o mais velho. Então, assim, dez, oito, seis e quatro. E você era o responsável? Eu era o mais velho. E aí ela saía para trabalhar. Ela trabalhava... Foi logo no começo. O metrô começa em 78 no Rio. 77, 78 começam as construções, metrô. Então, na década de 80, minha mãe trabalhava numa companhia que fazia limpeza desses trens, de metrô e tudo. E nessa época, o único recurso que ela tinha era deixar a gente trancada pelo lado de fora. Então, ela trancava no cadeado. E só tinha algumas outras pessoas que sabiam onde estava a chave. Mas o risco era enorme. Porque se pega fogo... Claro. E você era o responsável. Se tivesse alguma merda, tipo... Era o responsável pelos meus irmãos. Mas eu não tinha o que fazer. Eu estava preso dentro da casa, junto com eles e tal, para a gente não sair. E todo dia. Aí ela chegava de manhã, abria a porta, a gente estava pronto, ia para a escola. A rotina era essa. E isso, o que te influencia? O que você lembra dessa época? Você escutava a música? Tinha essa parte musical? A música era a coisa. Era tudo que se tinha. Porém, não se tinha som. Como assim? Eu não tinha som. Não tinha equipamento de som. A rádio que a gente ouvia nessa época era M. Não era feia M. E o que tocava na M na época? A música popular brasileira, também os temas de novela, músicas internacionais. Mas tinha uma coisa que era muito interessante. Você ouvia Dini Vanelli cantando em italiano. Ah, é? Você ouvia Roberto Leal cantando em português de Portugal. Você ouvia Charles de Nervo cantando em francês. Hoje você não ouve mais nenhuma língua, a não ser a língua inglesa. Total. A indústria também foi transformando isso. Mas é basicamente a música que foi a coisa toda. Era todo o poder de informação que a gente tinha, que chegava. E, Spider, o lance da música para você... Até o pessoal que perguntou por que juntou os dois aqui. O que tem a ver? Tem muito a ver. Porque são duas pessoas maravilhosas. Mas por causa do lançamento da minissérie. Da série que está na... Eu assisti pela Prime, mas é a Paramount. Paramount Plus, Brasil. É, Paramount dentro da Prime, que você vai lá. E eu assisti ontem, estava conversando aqui com vocês. Comecei e falei, vou ver um episódio para entender qual é o clima. Cara, eu fui assistindo um atrás do outro. São cinco episódios. Muito bem dirigidos. Parabéns, cara. Parabéns aí. O seu Jorge, cara, está num papel, né? Que a gente estava falando aqui. É, ele está num papel incrível, né? Ele é o cara que te coloca na linha. E ao mesmo tempo tem uma coisa dentro dele de doce que ele não deixa transparecer. E no final vai amolecendo. É muito legal, cara. A transformação do seu personagem. É muito boa. Muito boa. Fiquei muito feliz, cara, de ver uma produção nacional tão boa. E aquela parte da tua infância é bem próxima mesmo do que a gente vê lá? Muito. De você apanhar da galera. Muito, muito. De você brigar na rua. Tomar bronca. E como que era? O que você lembra? Qual a lembrança mais antiga de infância? Assim, eu tive uma infância incrível, né? Eu tive a oportunidade e a sorte e, de alguma forma, a minha mãe ter tido essa sensibilidade e eu sei o quanto foi difícil pra ela ter que me levar pra Curitiba pra eu ser adotado pelos meus tios e morar com os meus tios, né? Porque naquele momento ela... Só era ela minha avó aqui em São Paulo e ela optou pro melhor pra mim, né? E foi me levar pra Curitiba e eu cresci, cara, num lugar incrível, numa família maravilhosa que me deu muito amor, que me deu muito carinho, assim... Eu só tenho lembranças boas, cara. Só tenho lembranças boas, assim. E as coisas que não foram tão boas serviram também como... Uma mola? É... Como uma base pra me ajudar a moldar a minha personalidade, a moldar a minha... O meu jeito de tratar com alguns assuntos, algumas questões da vida, né? É isso que eu fico pensando, às vezes, vendo a série, vendo também um pouco da vida do seu Jorge, o que são essas coisas que, mesmo sendo ruins ou inesperadas, que fazem mudar a nossa vida da que ela tá indo pra um lado e, de repente, ela te joga pro outro lado e depois até faz sentido. Quando você olha pra trás, tudo parece que faz sentido. Foi encadeado pra você chegar onde você tá e pra onde você chegar onde você tá. Mas na hora que você passa é ruim, né? Tem algum momento de vocês que você pode lembrar que foi, cara, esse momento foi crucial pra eu me transformar no que eu sou? Eu imagino que tem as várias, mas tem alguma em especial que você lembra? Fala, cara, isso mudou a minha vida. Eu poderia ir pra cá e eu vim pra cá. E tô aqui hoje fazendo o que eu tô fazendo. Eu fui vítima... Minha família foi vítima... De uma chacina... Perdi um irmão em uma chacina na comunidade em que eu morava, mas algumas outras pessoas foram assassinadas. E isso desmontou nossas vidas e nos separou. Você tinha quantos anos, né? Eu tinha 19 pra 20. Nossa, cara. E meu irmão 16. E isso foi em 1990, né? Eu acabei de sair do Exército Brasileiro, acabei de sair do Serviço Militar e isso acontece. Então nos articulou todo mundo, cada um foi pra um lugar e tal. E no dia do enterro dele, eu conheci um cara que é meu parceiro até hoje. Que é o Gabriel Moura, que postou de um monte de coisa comigo. E eu não conhecia ele, na verdade. Eu o vi sentado num bar que eu tava tomando uma cerveja com meu irmão, num outro. E aí ele tava sentado conversando com o gerente e combinando de tocar lá na próxima semana, levar o equipamento dele e tal. E eu ouvi essa conversa e eu decidi, eu fico, ah, não vou trabalhar mais nessas outras coisas não. Eu vou ser mudo. Foi nesse dia? Foi nesse dia. Nessa hora, nesse momento. A partir de uma tragédia. É, no dia do enterro. Porque eu não fui no enterro. Eu passei a noite toda com minha mãe, meu outro irmão menor, lá no corpo. E aí quando eu fui levar minha irmã pra casa de um tio meu, onde eu até morei, e por isso, quando eu falei com o Anderson sobre o tio dele, como era ele, ele me descreveu. Eu falei, eu vou me ensinar o meu tio. Já sei, eu vou fazer meu tio. É a mesma coisa, sabe? É porque nossa história negra, nossa história de corpo negro se encontra muito nesse lugar de trabalhar, ela se conecta nesse lugar de trabalhar pra ter uma vida, pra ter dignidade. pra ser visto como uma pessoa digna, pra ser digno de confiança, a gente aprende dentro das nossas casas a ser melhor duas, três, quantas vezes você puder. Você tem que ser melhor. Vezes, tem. Porque nós nascemos isso. Hoje, acho que temos mais possibilidade de perceber que é o sistema que nós vivemos. mas um cara da minha geração, que foi educado a ver a coisa com obediência, né? Meus pais eram homens. Que não se vê nas coisas, né? Meus pais eram homens, mulher preta, obediente. Obediente é uma normativa que trabalhava pra ser aquilo, pra não passar daquele lugar que foi racializado a esse ponto, né? Até aqui é possível. É, aí eu, nesse momento que eu digo, não vou trabalhar pra mais ninguém, foi um conflito dentro da minha casa, vou fazer música, vou fazer minha história, na música, foi um momento de rebeldia, um momento de desobediência da normativa que tava pronta pra minha vida. Eu acredito que com ele... E você sabia das consequências também, né? As consequências foram, no sentido da falta de entendimento. Eu tava falando com a minha família que se preocupava comigo, eu aos 19 anos, não dá porque não presta. Eles não pensavam em mim, ser sucesso, ser rico, ter posses, não era isso. Não. Você tratava, Deus... E só o que dava esse caminho de dignidade é o trabalho. Aí eu digo pros caras, não vou trabalhar. Mas se você não vai trabalhar, você vai roubar? O que você vai fazer? Porque não tem a terceira opção, eu vou ter o meu próprio negócio. Porque eles não se veem nesse lugar de sonho. Eles foram numa geração que não aprenderam a sonhar. É verdade. Foi incutido isso. Foi imposto ele a impossibilidade de sonhar, de fazer parte, de pertencer. E aí, por isso, nós estamos discutindo essa questão do pertencimento. E por isso que a gente vê o racismo e o ataque ao corpo negro. O corpo negro é um depósito pra tudo que a sociedade não quer admitir. Tudo que supostamente é ruim. É ruim, é o corpo negro, é o primeiro a ser objetivado e tipificado na condição. Então, a gente precisa ser realmente... Aí faz sentido que os pais da gente falavam intuitivamente, e na prática também de viver, que hoje tem ciência e estudo pra explicar. Ele falava, tem que ser duas, três, quatro vezes melhor, meu filho. Você tem que ser duas, três, quatro vezes melhor. Tem que estudar muito, tem que não sei o que mais. Mas como que você, na instituição lá, que a gente aprende as coisas, não deixa a gente entrar? Tem uma piada do Chris Rock, já viu o que ele fala sobre isso? É, que é do cantor do dentista. É, que ele teria que inventar o dente. Se ele fosse um simples dentista pra morar, eu sou um preto... Eu sou um dos maiores comediantes do mundo. É, ele fala, tem uma carreira a respeitar... Quem mora do meu lado é um dentista branco. Se fosse um dentista negro, ele tinha que ter inventado o dente pra poder morar lá. Lógico. Não existe uma outra possibilidade. Você tem que ser extraordinário. Nos Estados Unidos, a gente viveu... Você sente isso. A gente se aproximou em 2003, quando eu fui morar lá, e foi quando a gente se aproximou mais. Qual a diferença lá que você vê, como eles veem os negros lá e aqui? Lá é... Então... São processos... São processos diferentes, né? Aqui, talvez eu esteja falando besteira, mas o Sr. Jorge pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, Mas quando os nossos ancestrais chegaram aqui, eles chegaram na condição de escravos e foi retirado deles o direito de ir e vir. Certo. E quando acabou a escravidão aqui no Brasil, os negros foram... Não teve nenhuma alternativa pra eles. Foram jogados. Nos Estados Unidos foi diferente. Até onde eu sei, quando acabou o racismo, quando acabou essa coisa da escravidão, não acabou o racismo, mas acabou a escravidão, foram dados terras para os negros. Diferente do Brasil. Que ficaram num esquema de semi-escravidão... A gente veio na condição de escravo, a gente foi sequestrado da nossa mãe, pátria, foi trazido para esse país na condição de escravo e até hoje estamos na condição de escravo. Exato. Então, é difícil. Acho que realmente são dois processos de construção de países realmente diferentes, mas é fato que a escravidão é a maior tragédia humanitária recente, até pouco tempo na humanitária, acho que em 2007, que acabou, num país desse, até pouco tempo. Isso está descrito na trilogia de Laurentino Gomes, escravidão, é um estudo profundo, muito bom, que inclusive ele está adaptando para a juventude entender com muito mais ilustrações, inclusive da época. Agora, é um fato, foram 350 anos e o povo que veio aqui sabia que não voltava nunca mais para as suas origens, para as suas raízes. O problema é que se entende que quando se transformou isso aqui numa república, a república mesmo entendeu que o povo que vivia aqui não era apto para viver numa república. Então, se tudo começa a se dar um pouco disso, quando a escravidão se acaba, aí nasce o racismo de fato. Não era assim racista quando se era escravo, não tinha racismo quando se era escravo. Porque não precisava, já existia uma divisão. Mas quando se acabou a escravidão, aí o racismo nasceu. E no Brasil se construiu toda uma estrutura para controlar essa população, controlar essa população mesmo. Lei da vadiagem, não tinha? Essas são umas que a gente mais lembra, mas tiveram diversas outras. Tiveram diversas leis ao longo da história do processo Brasil, processo de eugenia, processo de embranquecimento do Brasil também. Então, tem pessoas mais estudiosas que podem falar melhor em termos de precisão, de data, de quando esses eventos ocorreram. Mas tudo isso no processo do Brasil, e mais o processo mesmo da construção do Brasil, os eventos, os golpes, as tomadas, nos compactou no que estamos aqui. Estamos aqui num momento muito crucial, num debate profundo sobre desconstrução de coisas que não valem mais a pena, insistir em naturalizar as nossas vidas e uma construção maior de coisas que a gente pensa como progresso, como a gente pensa em comunidade. E, sobretudo, o combate à desigualdade. E, no meu caso, a minha luta, acredito que eu seja também a preocupação de Anderson, a mortandade da juventude negra. É uma coisa que a gente precisa combater. Que tem crescendo todos os anos. Crescendo? Que tem crescendo todos os anos. É uma coisa que não é falado, que não é fomentado, mas é o que acontece diariamente. Então, tem que entender. As estatísticas são muito grandes, assim, dos números. E, assim, o poder transformador que a gente pode fazer com ações de políticas efetivas na área da educação para atender essa população juventude negra, ávida, por oportunidade, existe, sim, antenada, porque seus exemplos, suas referências têm comunicado nesse sentido, investido nesse sentido. Todas as coisas que a garotada está olhando, através da música, através do comportamento, através da moda, têm também falado sobre progresso, sobre desenvolvimento, sobre, sabe, sobre luta, sobre sobreviver, sobre se suplantar, ser autossuficiente, ter conhecimento, ter atramento. Tem muitos estímulos nesse caminho, mas aonde estão as portas? Aonde que está aberta? Onde está a oportunidade? Essa é uma preocupação minha, porque eu olho o argumento de negra como um potencial, uma massa potencial. Você se preocupa com qual mundo eles vão morrer. Podemos oferecer para nossos filhos uma educação condizente às nossas vidas, onde a gente pensa e tudo, mas entendo que a educação dos nossos filhos é completamente diferente da educação que nós temos. Até porque hoje temos tecnologia mais aplicada que nossos pais, né? Melhor, e manuseamos elas muito bem, mas precisamos preparar os filhos mais para o mundo quando a gente não estiver aqui, quando eles estiverem entendendo. Essa é a preocupação. Essa é uma luta que a gente tem. O autoritarismo, que talvez a gente foi coberto a vida toda sobre nós. Olha, não falo nada, aqui quem manda sou eu, toda essa coisa. Hoje você precisa... Era a época que era normal. E a gente acredita, de repente a gente traz essas coisas com a gente e acredita que essas coisas... Tudo bem se a gente aplicar hoje. Não se aplica mais. Não se aplica, não funciona. Não se aplica, não funciona. Nem funciona, nem funciona. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo nessa relação com o Anderson hoje, depois de tudo que ele fez no esporte, a vida dele contada dessa maneira, o impacto que a vida dele cinematograficamente impulsiona. Cara, estou falando, eu estou há 23 anos no cinema, estou vendo uma geração nova de atores negros com muita competência, fazendo esse trabalho e agarrando essa oportunidade, porque sabe que esta visibilidade grandíssima, que é a Paramount, pela envergadura que tem, pela sabedoria que tem, por ser a indústria de entretenimento competente, nos deram essa oportunidade para ter uma narrativa nossa, uma história real, a partir do ponto de vista de uma mão preta, como diz muito bem Tatiana Antibusso, nessa companheira, nessa série, em que o carneto é preto, falando de uma vida que a vitória não é somente desse grande astro, mas da toda a sua família, que a base familiar que esse cara teve, em que a maioria de nós que ascendemos na vida, e que somos homens e mulheres negros, corpos negros, muitas das vezes tipificado, em que ascendemos na vida, pode ter certeza, cara, 100% da gente só ascendeu, porque é a base da nossa família, a gente olhava para trás e falava, não vou desapontar aqui, cara. Não é só por mim, né? Não, 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 nunca, nunca foi, nunca será também. E assim, a série não é sobre o Anderson, não é sobre a luta, é sobre essa coisa. As lutas realmente são bem feitas e tal, mas você vê que não é sobre isso, né, cara? Não, é sobre essa família negra, né? Se eu pudesse colocar o que o Sr. Jorge falou e o que você está falando é verdade. A série é sobre família, sobre relações familiares. Tem um momento que a Tia Edith fala assim, nessa casa ninguém vai estar sozinho. É. Ponto. E depois é repetido isso, eu acho que o seu personagem repete, né, depois. Isso é. Isso deixa claro que esse lugar de família, e sobretudo da mulher negra, né? É quando ela é... Que é só guerreira ou destemperada. Ou é só uma mulher guerreira ou só uma destemperada. Eu acho bonito na relação entre essas mulheres da série, elas trazem doçura, sensibilidade, no lugar da matriarca, ela tem uma compreensão que a mais jovem, entende de determinada coisa que ela não entende. A mais jovem sabe que a sabedoria daquela mulher mais velha dá conta de coisas, que é da insegurança de coisas delas, a família se suplanta. E aí isso é um grande exemplo, e a gente é um grande antídoto para todo e qualquer tipo de tipificação do corpo negro, mais uma vez, que deu sorte, ou é uma exceção, o Pelé sempre foi visto em uma exceção. Mas lembra? O Pelé tinha um dondinho, a mãe dele, uma base, família maravilhosa. Aliás, ele vira o que vira, porque ele prometeu para o pai. É verdade. Ele vira o que virou. Com os oito anos de idade, ele vira para o pai e fala assim, cara, não chora não. Eu vou ganhar uma Copa do Mundo para o Brasil e para o senhor. E alguns anos depois, 17 anos, ele ganha, ele cai naquele choro. Fico emocionado em pensar que esse herói sempre foi visto como um cara, sim, que representava o Brasil, mas uma exceção, porque o mundo não viu o Brasil como um país preto. E até hoje não vê. Você fala no mundo? O mundo. É mesmo? O mundo não sabe que a gente é a maioria aqui. O mundo não sabe disso, cara. O mundo vê. Aí vem esse cara e traz de novo toda a nossa origem junto com ele e ele entra no ringue com a gente. Quantas vezes a gente parou para ver? Fala o nome de me tinha aqui. Parava o Brasil. Esse cara apentava lá e tal e a gente ficava assim vendo o antes, o abre o jogo do negócio e tal, e vendo a luta do intermediário, e vendo outro coleguinha brasileiro ir lá e lutar, mas esperando a luta principal que é a luta do antes. O país parava. E tinha orgulho de ser brasileiro e ter um cara lá que tinha ginga. É. Que tinha uma ginga, que tinha um swag, né? Um swag, não era só um cara que vai lá, define, pum, pum, pam. Não, o cara que tinha coerência que o colega de trabalho dele precisa também ser preservado também. É. Sabe? O cara que tinha a coerência e a humildade de chegar lá, sim, realmente, incontestável, eu sou melhor, mas tem respeito, cara, eu te respeito. Olha aí. Isso tem a ver um pouco com o Muhammad Ali que tinha essa coisa, lembra da brincadeira? Foi chamado assim no MMA. tem a base, né, cara, tem muitas referências e é isso que o seu Jair está falando, né? As referências negras. É. Eu acho que dentro da luta a única referência negra que eu não tive foi Bruce Lee. O resto foi... Absordeu tudo. Né? O Muhammad Ali, o Gil Garreiro e o Leonardo. O Bruce Lee era realmente um verdadeiro super-herói, né, cara? Aquilo não tinha truque, não. Eu fazia mesmo aquilo no SESC, não. É mesmo. Eu não tinha truque, não. Ele mesmo fazia. É, aquilo o cara voava mesmo. Ele revolucionou a coisa toda, né? E aí, quando você tem a oportunidade de trazer dentro do teu esporte toda uma geração, toda uma história, uma carga emocional de um povo preto, é uma responsabilidade muito grande, né? E as pessoas nunca nunca me viram dessa forma. Algumas, né? E sempre achavam que eu tava ali lutando por mim e, né, o público. E nunca foi isso, né? Sempre foi a responsabilidade de representar o meu povo. O povo brasileiro e representar o povo preto. Porque ali eu tava entrando na casa daquele garotinho preto que tá lá, que tá me vendo como referência e que, de repente, ele vai ter ali a oportunidade de entender que ele também pode. Ele ama coragem aquela criança, né? Um orgulho. E a pergunta que eu fiz pro senhor Jorge desse momento, você consegue separar um momento da tua vida que muda tudo, que acontece alguma coisa ou que tem uma... Cara, eu tive momentos assim... Mas o momento mais marcante na minha vida que deu que virou a chave mesmo foi quando a gente perdeu uma filha, né? Keiren. Era um momento muito difícil na época. Não tinha condições financeiras, né? E ela nasceu prematura e a gente acabou perdendo, né? E esse foi o momento assim que eu me sentia impotente, né? Não tinha o que eu fazia. Não tem dinheiro, não tem força, você não tem treinamento que... E... E aí eu falei, cara, eu não posso deixar a minha família é... assim, a deriva, não posso. Eu, como como pai dessa família, como... Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso usar esse talento que eu tenho da melhor maneira possível pra mudar a minha vida, né? e foi o que eu fiz. Como o Sr. Jorge falou, né? Toda a minha família, meus irmãos, meu tio, eles foram... são militares e a gente sempre teve uma disciplina muito... Meu tio sempre foi muito disciplinador e quando chegou o meu momento, eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Eu via o quanto ele... era muito difícil pra ele. Ele viveu momentos muito difíceis dentro daquele ambiente que ele cresceu e que ele desenvolveu pra ele. E eu comecei a pegar isso muito fácil, né? Porque era muito louco ver o meu tio como militar chegando em casa naquela época, né? Eu, quatro anos de idade e eu cresci vendo muita coisa e ele tentava nos blindar de muita coisa. e meu irmão seguiu o caminho, meus dois irmãos seguiram e tal. Quando chegou o meu momento, eu estava na porta. Quando chegou o meu momento, eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. Não é isso que eu quero. E foi muito difícil porque ele ficou um tempo sem falar comigo, ficou uns dias assim sem falar comigo. Doze. E, cara, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer da minha vida, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu quero fazer. e foi o que eu fiz. O meu tio, ele foi, passou, aí eu fui pra casa dele, fiquei lá um mês, meu irmão, aí passou um mês de luto, aí ele chegou pra mim e falou, ele e meu pai, chegou pra mim, então, você já olhou os classificados? Aí eu falei, é, eu dei uma olhada e tal, que antigamente você olhava os classificados, era uma sessão numa página de jornal que você oferecia coisas, vendia coisas, tem que falar isso porque a garotada não tem a menor ideia do que é. emprego, né, precisa de um sábio. E aí, sim, ali tinha ofertas de emprego e um monte de coisa. Coloca na tela pro pessoal ver como que eram esses anúncios, porque o pessoal deve estar achando, não dá a entender o que ele está falando. Então, antigamente tinha isso no jornal e eu tinha me perguntando se eu já tinha lido os classificados, ou seja, na procura de emprego, se eu tinha tomado a atitude de procurar emprego, essa era a pergunta. E eu falei, não, eu não olhei e tal, inclusive eu conheci um rapaz ali num bar, eu acho que em pouco tempo eu vou estar fazendo uma cara com ele, de... Ele não entendeu, ele foi o cara assim, ele olhou pra casa do meu pai, eu falei, peraí, é o seguinte, tá, vamos só, eu, eu, você sabe que a casa está cheia, está todo mundo aqui, só eu e sua tia está botando grana, a despesa montou quando vocês vieram pra cá e você é o mais velho, vai fazer 20 anos, você já pensou onde você vai trabalhar e está, reformulou a pergunta, entendeu? Já pensou no emprego e estava assim, procurando uma paciência, assim, sabe, buscando, e eu falei, não, sabe, eu não estou afim de trabalhar carteira assinada não, pronto, se você não for trabalhar de carteira assinada você vai fazer o que? Você vai roubar? Eu vou fazer o que? Não, eu estou pensando em tocar e tal, ele, já acabou a conversa ali, ele falou, tá bom, tá bom, amanhã a gente vai num lugar, ou seja, já chegou o negócio pronto, Ele estava com a ideia pronta, ele só foi lá pra ver qual era, quanto mais tempo eu ia ficar lá, sacou? Tipo, ele estava esperando assim, não, estou com alguém na tarde, acho que em 15 dias eu vou arrumar um emprego, não sei o que, ele estava esperando, eu vi um papo mais ou menos assim, eu viro pro cara e falo assim, não, vou trabalhar com carteira assinada não, porra, melhor bem, eu trabalho, eu trabalho, trabalhando desde os 10 anos até o serviço militar, eu fui de obra, fiz tudo, desde os 10 anos de idade, eu não tinha infância, caramba, eu também conto, meu irmão, bocharia, um monte de coisa, um monte de coisa, não só trabalho direito, trabalhei no cartão nacional, no banco nacional, trabalhei em muitos lugares, e assinei minha carteira com 15 anos de idade, eu fui um dos primeiros daquelas gerações que começou a tomar, tirar documento para ir trabalhar de menor, eu fui um dos menores que tirou documento para trabalhar, estava nessa geração, eu vi o nascimento de Vale Transporte, de Tique Restaurante, eu vi o nascimento de muitos benefícios ao trabalhador, sabe, planta de saúde, que não existiam, coisas assim, e não existiam nem a normalização da vida das domésticas, assim, era uma coisa completamente formal, a gente era praticamente serviçal, então, eu, de 87, 85 a 90, eu trabalhei com carteira assinada, todo dia, pegando ônibus, acharam como que era o classificado, aqui ó, é, exatamente, exatamente isso, aí você, elecricistas, conhecimento básico, e valia jornal, valia jornal velho também, é, valia jornal velho, é, sacou, às vezes o cara achava emprego no jornal do peixe, porque é o jornal que brilhava o peixe, o cara olhava assim, porra, vou lá ver, aí estava rolando a vaga ainda, é, com uma caneta, é, você riscava a caneta, pegava o endereço e tal do lugar, ia lá, eu pegava o telefone, às vezes tinha um telefone e tal, do lugar, né, e era aí o meu tio perguntando, impressionando, mas seu tio sabia que você tinha trabalhado tudo isso formalmente, ele sabia dessa coisa? Claro, claro, ele sabia, então, mas, é que em casa ninguém viu que eu era artista, a vida era difícil, então, ninguém conseguiu ver que eu dançava, cantava, não sei o que, ninguém viu isso, eu não mostrei, eu nunca mostrei isso para ninguém, Ah não? Você não tinha? Não, não tinha, quando a gente não tinha nem som, cara, a gente tinha nem aparelho de som, nem instrumento, para ouvir música, às vezes assim, eu passava a frente no supermercado, que era da época, eu posso falar, porque a gente dizia, mas casa da banha, sendas, nossa, casa da banha, junto, eletro rádio brava, aí rolava um som, aí eu gostava, eu tinha que ficar parado para ouvir a música, eu não sabia quando eu ia ouvir de novo, nossa, era assim a minha relação com a música, então, eu fiquei muito aficionado por música, porque eu não tinha música, então, eu não tinha música, eu não tinha música, eu não tinha música, eu não sabia a música, eu cortia a música, eu ouvia a música, eu sabia dizer o título, o artista, é uma frase também, a gente olhava muito para a música internacional, e o baile funk era o lugar onde aproximava, onde a gente podia ter música, então, nos finais de semana, para ter música, eu tinha que ir para o baile funk, e aí tinha que fazer o dinheiro a semana, para ir para o baile funk, senão você ficava na pop, uns 50 centavos para cada um, para poder pagar a tua, você está vivo, está ligado, está ligado, você está ligado, exatamente, é a mesma coisa, você gosta de cultura, é a nossa cultura, é a palavra de cultura mesmo, de vivência, de vida, e eu mando essa, meu tio, meu tio, vamos ali, amanhã, aí, eu e meu tio, meu pai saí andando, assim, uns oito quarteirões, eu vejo, ele tinha uma casa, assim, vaga para rapazes, aí entrei, era uma casarão, várias camas, não era quarte, camas, senhores, camas, cada um tinha uma, e era assim, tudo com o cara solteiro, ou separando da mulher, ou sei lá, só a gente com problema ali, e meu tio chegou para a dona Maria, pagou 3 mil, que a gente combinou aqui, o menino é esse, mostra a cama dele, a cama está ali, então, o menino é esse aí, ele virou para mim e falou assim, olha só, meu irmão, você está aqui, vai passar, viver aqui, você tem 3 meses, está pago adiantado, e toma aqui mais um dinheirinho aqui, para você correr atrás de uma batalha, se em 3 meses, não arrumar uma batalha, dona Maria, eu vou botar você para fora, porque ela precisa da cama, para gerar as coisas dela, entendeu? Porque lá em casa, você não pode mais não, beleza? Porque se você fosse mulher, eu te dar uma guarida, mas você é homem, meu irmão, teu pai e eu, estavam na pista, quando tua avó morreu, e a gente tinha, eu tinha 10, ele tinha 9, quando tua avó morreu, então assim, e a gente já estava na pista, você aí, cara, vai que segue teu rumo, é música que você quer, vai aí, entendeu? agora é o seguinte, se tu não arrumar, a dona Maria vai te botar, vai botar para fora, não deu outra, não arrumei pólio, três meses passando, a dona Maria me segurou mais dois, fazia umas coisas lá, aí um dia chegou um rapaz lá, precisando da cama, tinha dinheiro, estava trabalhando, separou, brigou, a mulher separou, estava sem lugar para ficar, indicaram o lugar, mas a dona Maria, de repente já tem uma cama lá, passar uns dois, três dias, era isso, os caras na cama dela, passaram dois, três, quatro dias, claro, ninguém ficava expondo intimidade, os caras tinham grilo, deixar dinheiro, deixar documento, numa casa que estava movendo com um monte de homem, que você não sabe quem é, sabe a vida de quem é, foi assim que começou a minha vida, passou esses dois meses, eu fui parar na casa dos outros, depois fiquei na rua, mas fiquei na música, três anos depois, eu entrei no teatro da UERJ, o Gabriel, o mesmo cara, que eu vi, já era meu amigo, fiz amizade, virei fã escravo do cara, e fui aprender a tocar, olhando o cara tocando, Jorge Versilha é dessa época, é dessa época, a gente fez muita noite, muita música na noite, e isso foi fazendo, o teatro também me ajudou bastante, muito mesmo, o teatro foi o que desbloqueou para o play-stejo, assim, da cabeça, né, desbloqueou, o teatro foi importantíssimo, as pessoas, as orientações, o que a gente podia experimentar, quanto criador, entendi, até então, até o teatro, eu não era criador, eu reproduzia, tocava, intérprete, tocava as músicas, tocava porque gostava, queria fazer amigo, então eu chegava com violão, toca mesmo, toca, aí eu cantava, pô, legal, hein cara, pô, então eu era ótimo, eu era jovenzinho, 20 e poucos anos, andava com violão para cima e para baixo, sem turma, e fazendo turma, e vivia em um cachê de barzinho, de... Nem tinha nessa época, não tinha, vivia do rango da turma, eu ia dar bacanja, eu dava bacanja com os caras, e no final da noite, comia, eu era moleque, e meu pai falava bolado comigo, por causa disso, passou, sei lá, de 4, 5 anos, ele encontrou comigo, eu fui na casa do meu tio, minha tia me permitia lavar uma roupa lá, aí eu levei o violão, não sei o que, estava de boa naquele dia, aí lavei a roupa, todo mundo sentou para comer, acabou de comer, foi assim para a área que a gente tinha ali, aí eu sentei, tirei o violão na sacola, aí comecei a puxar, uma música qualquer, aí meu pai está olhando assim, ele ouviu, ele... Tá, tá bom, meu irmão, você tem um bom diapazão. Não dá para se torcer, né? Você tem um bom diapazão. Mas por quê? Então, você não trabalha de dia, toca de noite, vai fazer seu hobby aí, eu falei, não, cara, não é hobby, aí pronto, aí não é hobby, se eu não fizer isso 100% do meu tempo, eu não vou chegar no lugar que eu quero chegar. Corta. Aí um dia, cara, até aí estava fazendo um show no Rio de Janeiro, na Fundição Progresso, aí foi meu pai, foi meu tio, foi minha tia, foi todo mundo e tal, cara, cheio, né? e eu estava de cute, sabe, com uma saia, com o torno, transformado pra caramba, e ele era um cara bolado no meu cabelo, porque tem cara que corta cabelo baixinho, baixinho, pezinho, irmão, não era isso? Nunca, eu jovem, nunca vi meu cabelo grande, nunca soube, eu fui saber meu cabelo grande de artista, não podia, queita, doido. Cara, e tem a ver com preservação, cara. É. É, porque a nossa aparência sempre foi muito julgada, e os nossos pais, nossos familiares, sempre precisaram pela nossa aparência, para aquelas que eram padrões de serem aceitas, porque no geral, sempre era confusão. Sabe, na minha época, cara, eu sei de histórias de pessoas pretas que morreram no lugar de outras, porque simplesmente era preto, mas todo preto se parece. Confundiram e... Todo preto se parece, para o cara, de repente, jogar raiva dele ali na hora ali, né? Eu me envolvi numa situação, mais bem, de bucha, no carnaval, que eu fui parar, eu estava no carnaval, no meio da rua, no Meca, aí fui parar para mijar assim, aí fui mijar assim, não dava, achei e tal, eu consegui um bar, assim, estava fechado, um cantinho assim, uma porta, fui todo de costas, tinha três moleques assim, branco, fumando, baseado. A petrola, a viatura chegou, olhou para os caras, enquadrou os caras, e achou, que eu estava junto. Só por estar lá. Só porque eu estava de costas, ele achou que eu estava disfarçando, eu falei, não, cara, não, aí os caras falaram, não, não está junto com a gente não, nem conheço. Aí os caras jogaram, a gente está com a sapa. Mesmo assim? É, carnaval, jogou, os quatro, estou eu e os três moleques ali dentro e tal, e a viatura dada de saída, daqui a pouco a polícia abre, a porta da viatura, estava parada no mesmo lugar, aí viram para uma senhora, branca, dizendo, vê se foi esse aqui, aí apontou para mim. Eita. Aí ela ficou olhando, olhando e falou, não foi não. Aí foi, pá, fechou. Imagina, se ela disse, foi, eu ia pagar para um negócio que eu nem sei o que é, o que foi. E ainda foi quando eu fui para a delegacia, chegou lá, aí tinha uma polícia com o pé quebrado, com os pés para o alto assim, com uma televisãozinha pequena, assistindo o desfile. Bolado. Eu não entendi até hoje por que aquele cara estava lá, se ele estava machucado, entendeu? Não entendi. Mas ele estava, estava com o pé enfaixado, com o alto, tirando o serviço, tirando o plantão. E eu ia para a delegacia vazia e chegou aqui os quatro, os PM. Chegou, jogou a gente lá, pegou as coisinhas que os meninos estavam, que era uma coisa dos meninos, apresentou lá a polícia, ele levantou com o saco para fazer não sei o que, tipo, olhando para a casa de polícia. O que você trouxe isso, bicho? O que vocês trouxeram esses caras? E os polícia se levaram. E aí o que virou para mim, você entrou aqui por causa de quê? Você estava onde? Fazendo o quê? Não, ele não toca a gente mesmo, não. E você entrou de bucha, então tu vai ficar aí, senta ali. Aí em seis horas da manhã, meu violão, perdi, aí conto mais uma vez, o grande Gabriel, o Gabriel Moura, na porta da casa da casa, o Gabriel passa assim, de carro assim, ele falou, cara, me levou para a casa dele, aí foi a primeira vez que eu desfilei na avenida, foi na Unísio da Tijuca, o Paulo Moura, o tio dele, grande saxofonista, ia desfilar com ele, e aí desistiu. Sobre uma fantasia, eu fui desfilar. Foi assim, um dia na cadeia, um dia na saponcaí brilhando, uma viagem. Que do quê? Uma viagem. Uma viagem. Uma viagem preta, a vida é uma viagem. Perdi, cara. Porque eu tinha deixado numa mesa, assim, eu era andarinho, eu andava com a violão, aí deixei numa mesa, peraí que eu deixei numa mesa, aí eu já volto. E aí eu não encontrava um lugar, não encontrava, eu olhava o de barco, tinha banheiro, não vai deixar eu entrar. Aí eu ficava naquela curva, aí eu falei, achei uma porta, daqui a pouco, ô garotão, garotão. Aí eu falei, ih, vai me chegar, eu sabe que eu tô melhor. Vamos pra trás, vamos pra trás, meu irmão. Aí você aqui levantou minha blusa e tal. Vem, 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 vem você também. Falei, vem o quê, cara? Não, não, vem, vem. Tá fumando maconha. Falei, tô nada, cara. Não, não tá com a gente, não. Não tô com os caras, não. Tá sim. E me jogou na viatura. E eu fui entrando, porque a polícia falou comigo, a gente é público, pô. Eu sou um cidadão. O cara falou, não tem, né? Né, mas teve disso. E Anderson, dessa tua infância aí que a gente vê lá no seriado, da galera te enchendo o saco, daquele começo de você trabalhar lá pra, no, no, era o quê? Era, era... Ah, eu trabalhei em várias coisas também. É, mas qual foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi... Não foi na academia, então, né? Foi antes... Não, não, não. Meu primeiro trabalho, eu... Eu trabalhava na... Eu, assim, eu comecei a trabalhar junto com o meu tio, que ele tinha... Quando ele se aposentou, aí, pra ele não me deixar de bobeira, ele... E ele tinha umas casas que ele alugava, e ele tinha as madeiras, né? Então, ele construía as casas. Então, ele me levava junto, pra mim não ficar de bobeira na rua. Não deixava eu ficar dando mole na rua, não. E aí, eu ficava... Tinha que ir trabalhar com ele, tinha que ir ajudar ele. E aí, às vezes que... Quando eu comecei a... A ter essa coisa do trabalho mesmo, aí eu comecei a... Entregar pra um panfleto, né? Comecei a entregar panfleto. Na rua, né? Ia ganhar vó agrega. É. Dentro do ouro. É. Fiz isso, né? É. Entregava. Entregava panfleto. Aí, eu trabalhei em duas redes, não vou falar aqui, né? Mas, eu trabalhei em duas redes, lanchonete. Durante muitos anos. Foi onde... Eu trabalhei de... Mecânico de kart também. Ah, é? É. Você entende mecânica, né? É, de kart eu entendo. Entendo mesmo? Aham. E o lance da academia? Foi lá que... Assim, a academia foi muito louco, porque... Eu era muito... Eu era terrível, cara, quando eu era criança. Assim, eu era terrível, eu era terrível, terrível. Eu tinha muita energia, né? É. E aí, minha tia... Eu não... Da capoeira, Brasil, tal... Negro e tal. Nossa ancestralidade. E aí, eu comecei... Foi onde eu comecei a dar os primeiros passos na luta, né? Foi na capoeira. E aí, eu estudava num colégio que era perto da academia do Messe Cang. E tinha que fazer uma grana. Daí, eu fazia panfletagem ali e tal. E aí, eu saia do colégio. Aí, fazia panfletagem. Parava sempre na frente da academia. Falei, cara... Eu acho que eu... Quero treinar esse negócio aí. Aí, comecei a limpar a academia e aí foi, cara. Mas... Mas você imaginava um dia viver disso, lutando? Não era uma possibilidade? Na minha época, não tinha... Era tudo muito novo, né? Eu não tinha dinheiro, assim, quando eu comecei. Na época que eu comecei. As coisas começaram a acontecer assim. Cara, era o destino, né? Era pra acontecer. Mas não tinha grana. Não tinha... E aí, tem essa coisa do... Não, cara. Pô, como é que todo mundo aqui... É polícia? Por que você não... Você tem que fazer a mesma coisa. Eu falei, não, eu não quero. Eu não quero fazer isso, pô. Então, mas... Você falava o quê? Eu vou ser tal... Porque ele colocou na cabeça que você é músico e você... Cara, eu era muito novo. Eu tinha... Engraçado, né? É, eu era muito novo. Não tinha nem o que falar. Não, meu negócio é tal. Não tinha... Cara, eu não quero. Eu só sei o que eu não quero. Eu não sei o que eu quero ainda. Eu não quero ficar xarope que nem você. Entendeu? Eu não queria ficar xarope que nem meus irmãos, cara. Eu não queria ficar xarope que nem meu tio. Não um xarope, assim, maluco. Mas, cara, era assim... Você via, né? Na época era muito difícil, porque... Assim, depois eu tive algumas conversas com meu tio, depois de mais velho e tal. Eu tive umas conversas com ele e ele falou, pô, ainda bem que você... Conseguiu encontrar seu caminho nessa tua... Nessa tua lida aí, né? Tua nova lida. Porque eu vivi momentos muito difíceis, aos quais eu não podia... Eu não podia mudar, né? Algumas situações que nem essa que o Sr. Jorge viveu. Que ele tava junto e teve que ser injusto com o leque negro que ele via os filhos dele, cara. E por ele não ser a maioria naquele momento da abordagem, ele tinha que ficar calado, cara. Não tem outra alternativa, né? Você é negro e não tinha o que fazer. Cara, não pode falar nada. Você começa falando, o cara começa a falar assim... O senhor é o... Entendeu? O senhor é o... Cala a boca. A gente sofre um negócio. No exército, quando eu fui me apresentar, eu sei lá, acho que o cara que tava fazendo entrevista, ele tava cansado, aí ele virou pra mim e falou assim, e é você? Você quer servir ou quer sobrar? Aí eu respondi, tanto faz. Aí foi a primeira vez que eu provoquei o cara. Porque essa é uma pergunta pra um garoto que não quer servir. Ele fica com dificuldade de responder. E às vezes ele é pego, ele é jogado assim pra responder, sim, quero servir. Porque ele fica com medo, cara. É. A pergunta pra ele, você quer servir ou quer sobrar? Ele já tá perguntando isso pra um garoto de 17 pra 18 anos. Tá? Pra começar. Só que ele tava falando com esse cara de 17, 18 anos, que desde os 10 tava sustentando a mãe. Então ele não tava falando com qualquer um. Não tava falando com garoto qualquer. Entendeu? Tava um cara já que conseguiu, assim, tava na chefia da família dele. Aí ele virou a bebê e falou pra mim, tanto faz. E eu disse, por que tanto faz? Pelo seguinte, se eu não servir, eu vou arrumar um emprego. E aí a polícia vai parar de mexer o saco. Porque eu tô desempregado por conta do quartel. E eu moro numa área periculosa. Me sou um homem preto. Sou preto. Os caras me perseguem. Então, assim, não vem a hora de estar fazendo essa entrevista. Se eu sobrar. Agora, se eu servir, vai ser bom também. Porque aí eu tenho uma carteira de militar. E eles param de mexer o saco e minha mãe fica feliz. Tanto vai servir. Ele falou. Tanto vai servir. Eu falei, beleza. Tá bom, então. Mas virei cornetero. É? Fui cornetero que é M0010, cornetero terceira classe. Tirei muitos serviços armados, mas também tirei muitos serviços telefonistas por causa dessa especialização. É mesmo? Foi o meu primeiro real contato com músico. Fui da Companhia do DCA e depois tirei o curso no Sampaio. Passei três meses lá estudando lá, Sérgio José. Então acabou. Soldado Leira, que foram os caras camaradas comigo lá. E passei. Depois que chegou a primeira baixa, aí eu ia sair na segunda. Aí os caras de serviço apertaram, voltei a tirar o serviço armado. Aí foi tétrico. Foi tétrico. Porque, pô, as escalas eram muito ruins. Às vezes eram 24 por um suspiro, a gente brincava isso. Já o serviço de 24. Não, suspiro, já o outro serviço. E... Essa época do meu tio ficou muito feliz. Aí, então, aconteceu. Ah, é? Pra ele? Eu fui soldado. O meu irmão Charles foi cabo. E o meu irmão Rogério foi sargento e paraquedista. Então, quando o meu irmão virou paraquedista, eu tava na música. Então, eu era a pior pessoa. E o meu irmão, ô cara. Paraquedista, né? O meu irmão, ô cara. Ô cara, Rogério. Meu tio, né? Mas, um dia, a mesma coisa aconteceu e tal. Eu tive três filhas. E tenho relações diferentes. E uma das minhas filhas morava em Copacabana. E as nossas filhas moravam aqui em São Paulo comigo. Aí eu resolvi ir no Rio de Janeiro visitar minha filha, levar as meninas. E eu resolvi ficar no Copacabana Palace. Falei, vou ficar no Copacabana. Minha filha mora em Copacabana e tal. E aí, um quarto bacanérrimo e tal. Falei, vou jogar as negras na piscina, só pra ver a confusão que dá. Foi maravilhoso, cara. Cheguei lá, Copacabana, passe o povo lá, tudo cuidando. Tengo minhas filhas com o maior quequê, dando o maior carinho pra menina. Chicabão toda hora, né? O caralho. Ai, menina, não se divertindo. Aí eu falei, pô, o clima tá tão bom, vou chamar a família. Chavei meu tio, meu tio e tal. E aí, quando meu tio chegou na porta do Copacabana, ele ficou assim. Meu tio foi da PM, né? Foi militar, polícia militar. Aí ele trabalhou na rua durante muito tempo. E aí ele foi de uma época áurea ali, do Rio, né? São de 50. E Copacabana palá, que era um negócio, ele tirou muito serviço. Mas nunca entrou, nem pra fazer xixi. Nunca entrou no Copacabana palá. Ele tava entrando pela primeira vez. Pra almoçar comigo. Primeira vez. É, meu tio, meu tio. Você vê que doideira. Entrando no lugar, todo distintozinho, aquela roupinha. Você sabe como é que é? Os coroas militares são embaçadas. Eles têm que fazer a barba. Eles têm que não sei o quê. Os coroas preto, muito orgulhoso, né? Muito prosa de si mesmo. Então eles chegam tudo no brindão. É uma coisa fofa. Sentou todo mundo. Aquela comida fancy pra caramba. No Copacabana, delícia. Tamo ali, cara. Daqui a pouco o prefeito levanta e vem cumprimentar a gente. O Eduardo Paixas tava lá. Almoçando com a turma dele, com a família. E o Eduardo é o maior simpático, o maior gente boa. Ele levantou e veio falar com a minha família. Cumprimentou todo mundo e tal. Parabenizou e voltou pro lugar dele. Aí meu tio olhou pra mim e falou assim... O prefeito, Eduardo Paixas. É. É. Olha, meu filho, eu preciso falar uma coisa pra você. Muito sério. Você vai me perdoar, meu filho. Você me perdoa. Poxa. Preciso te pedir perdão. Porque aqui ninguém te ajudou. Poxa. A gente foi contra. A gente foi contra o tempo todo. O único que te ajudou foi ele. Que era o meu irmão, o Mano, que era sargento e tal. Porque ele já tinha 13 anos quando o Vitória faleceu. E ele ficou muito próximo de mim, assim. E eu comecei a ensinar violão. E a minha família falou assim... Eita, você tá ensinando violão. Tinha nariz de perto. Tá levando pro mau caminho. Tá levando pro mau caminho, não sei o que, não sei o que lá. Aí... E aí meu tio falou isso. Porque a gente não aprendeu a sonhar. E aí o que você falou pra ele? Falei, que isso, cara. A sua família... Minha família é maravilhosa. A gente tá aqui porque a gente é unido. Você me ensinando tanta coisa. União. O poder que tem tudo isso. E por isso não fazia sentido eu estar aqui sozinho. Não só fazia sentido eu estar com vocês. Só com vocês que eu gostaria de viver nesse momento. As meninas. Não, meu filho. Mas você deu uma ação. Você sonha. Você lutou. Ninguém te ajudou. Ninguém. A gente era contra. Como é que a gente pode ser contra isso? A tua vida aí. Porque a gente era preocupado de você estar no caminho errado. Mudido. Sabe? Pensando em alguma coisa. Indo pela cabeça dos outros. Sabe? Não ter a cabeça feita. Se perder no caminho. É difícil pros caras, né? Não é fama. Nem isso aqui. Não é um copacabana passa. Não é. Não é. Não é. Fátima do pobre. O homem preto é a mesa cheia. Todo mundo comendo domingo. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. E colchonete pra geral ficar. Porque ninguém quer que ninguém vá embora. Que ninguém quer. A gente gosta de isso. A gente foi criado nessa temperatura. Então, assim... Quem tem isso muito, fica muito difícil deslumbrar na grana, na fama. A gente não tem essa parada, não. Eu não tenho isso também, não. Na grana, na ostentação, mas na coisa explosiva pra família. A família é mais simples, né? A família é mais... Me mais pé no chão. Nós temos até... Esse freio que eles têm são muito bons. Isso é bom, né? Não te deixa desgarrar, né? É, você tem duas mãos, né, cara? Então, eu resolvi carregar o microfone. Mais essa mesa. Mais a mesa do irmão aqui. Mais essa cadeira com duas mãos. Não vai dar. Então, cautela. Cautela. Carrega só o que dá mesmo pra você. É mais legal. E a tua família, Anderson? Como que foi quando você começa a competir? Cara, assim... Minha família começou... Aí eu comecei a dar aula, né? É. Primeiro dando aula. Eu comecei a dar aula. E aí... Eu dava aula, trabalhava de segurança e tal. E pra isso tudo... E isso tudo bem pra eles? Não tem que te usar? É, porque eu... Assim... Eu... Eu comecei a ajudar em casa, né? Prazer dinheiro pra casa. Comecei a ajudar em casa. Sendo honesto, né? Está tudo certo. Eu tinha uma... O meu tio tinha no quarto, assim, do lado do guarda-roupa dele, ele tinha uma pancheta que ele guardava as contas de luz, água, né? Guardava todas as contas ali. Eu chegava lá, pegava uma conta de água e só chegava com a conta paga. Ótimo, tá aqui a conta paga. Não tinha problema. Ajudava com... A gente fala mistura, né? A gente fala mistura com... Ajudava com a mistura em casa. Sempre dava um dinheiro pra minha tia, sempre ajudava. Chegou de manhã. Dois pães, duas manteigas. Faz diferença. Um monstro, né? Era isso. E aí, quando eu tive a oportunidade de chegar nesse lugar aí de fama e de poder viver da luta, eu dei muitas alegrias pra eles, né? Assim, porque... Normalmente não faziam nenhuma questão, né? Não, não faziam nenhuma questão. Nenhuma. Tem que insistir, né? Um momento. Eu tive que insistir no meu pai, no plano de saúde do meu pai, demais. Mas é, cara. Porque senão eu não tinha ido de uma manhã. Eu tive que insistir. Meu pai também, velhinho, que ia para a saúde, eu tinha que insistir agora também, né? Eles não querem. Eu... Aí eu falava... Eu teve uma situação bem legal com a minha tia e meu tio. Eu levei eles numa pousada. Falei, ó. Vou levar vocês num lugar bem legal. Aí levei eles numa pousada pra eles ficarem lá uma semana, né? Aí minha tia, mas meu filho, isso aqui... Isso aqui é muito caro. A gente podia ter comprado uma misturinha lá em casa. Um pescado lá em casa. Olha só. Mas por que é isso? Não se permite. Eu falei, não. Olha só. Eu quero que vocês se divirtam. Descansam um pouco de casa. Descansam. E foi muito louco. Porque aí até meu irmão mais velho... Ele falou, pô, mas você vai deixar eles lá sozinhos? Falei, cara, eles estão bem cuidados. Deixa eles lá. Eu acho que vai ser legal pra eles. E foi muito legal, né? Porque meu tio, nossa. Poxa, que lugar bacana, meu filho. Que lugar legal. Poxa, mas... E pode ter certeza que eles ficaram os dois falando de você o tempo todo. E da família o tempo todo. E da coisa o tempo todo ali naquele tempo. Cara, é assim... Essa parte bonita. Essa é uma maior satisfação, né? É, eu acredito que eu dei muito orgulho pra eles, assim. Dei muito trabalho. Dei muito... Nossa. É mesmo, cara? Foram muito... É porque assim... Noidinho claro. Eu era terrível. Meus irmãos policiais militares. Meu tio policial militar. Todo disciplinador. E eu era muito... Rueiro. Eu era roeiro, cara. Eu dava meu jeito de dar o pinote, dar o ninja. Eu sempre dava o ninja. E sempre arrumava encrenca. Mas por que você arrumava encrenca? Porque, cara... Magrelo. Corpo de mosquito do Zayla. Ah, é? Magrelão, magrelão? Voz de Itacoara rachada. Os caras não acreditavam, né, cara? E aí... Era... Sempre tinha um problema. Sempre tinha um problema. E a maioria das brigas que eu entrava... Eu entrava por causa dos meus amigos. Pra defender? É. Sempre meus amigos arrumavam problemas. E aí... E aí... Toda hora, né? Toda hora. De novo você, cara. Pô... Eu de novo. E você entende hoje por que você era assim? Era energia, era vontade? Era energia e um pouco aquela coisa de... Pô, não vou levar desaforo pra casa. Ah, tá. Não vou levar desaforo. Não tem essa. Não vou levar desaforo pra casa. E eu tinha... Eu sempre fui muito... Assim... Se você é meu amigo, eu vou morrer contigo. Tamo junto até. Então meus amigos de infância... Meus dois parceiros amigos de infância... E eu tive muitos outros também. A gente era muito... Era... A gente era parceiro mesmo. Só que a gente tinha um sempre que era um crequeiro. Que era... Que sabia que podia contar também, né? Que arrumava... Ele arrumava o problema o tempo todo. E eu falava... Cara, eu não posso deixar esse cara sozinho aqui. Ele vai fazer merda. E aí, às vezes, que eu... Que eu falava... Cara, eu não posso fazer merda. Porque se eu fizer merda, eu vou me dar mal em casa. E aí, toda vez... Dava merda, cara. Dava merda. E aí, eu não podia falar pro meu tio que era por causa deles. Eu tenho uma história engraçada com o meu irmão, cara. O meu falecido irmão Vitória. Que ele se envolveu numa briga. Ele foi o único na família que se envolveu numa única briga. Que não aconteceu comigo. Nem com meus irmãos. Porque aqui é cada coisa do trabalho. Eu via com pessoas mais... Mais velhas. Mais velhas. E também não tinha convívio social com as crianças... Meninos da minha idade. Porque depois, assim, uns 12 anos, meio que parei de estudar. Então, não tinha coisa na escola. Não tinha atleta na rua. Era do trabalho. Não tinha tempo. Nem eu nem meu irmão. Mas esse meu irmão, Vitória, é um bom atleta. Com um negão enorme, Miguel, cara. Ele não aguardo no futebol. O quê? De briga dentro de futebol? É. Ele brigou com um cara muito grande. Maior que ele. Mas aí, ele deu uma fama de assim... Cara, se eu tô batendo o Miguel, eu tô... Porra, tô batendo em todo mundo. Entendeu? Ah, entendi. É, porque o Miguel era um cara que não se batia no Miguel. Como é que aconteceu? Se eu tô batendo nele, tô batendo. Empurra, aí você ganha pelo... É o chefão do jogo, né? O Miguel era um cara, pô, cheio de vantagem e tal. Aí, agora, no atleta, eu não vi. Eu soube depois. E com o Miguel na minha porta. E que teve uma treta lá que eles brigaram. E começou um, aquela coisa de empurra, empurra, não sei o quê, não sei o quê lá e tal. E meu irmão foi dando um jeito, foi dando um twist no cara. E o cara foi virando. E aí, tem uma hora que meu irmão meteu uns... Eu, o povo conta, ele meteu uma pesada esparta, assim, assim. Pão, empurrou o cara, o cara caiu em cima de um espinho. Ah! Ele caiu em um espinhão, assim. Aí ficou, aí meu irmão ficou empurrando ele no espinho, cara. Cara, o Miguel foi pro hospital todo arranhado. Ele não voltou, ele voltou todo lixado. Parou na minha porta, aí o cara pegava ele. Eu vou pegar você também. Eu falei, mano, mas eu não vi nada. Eu não estava aqui. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Deixa eu conversar. Conversar, não tem conversa. Não tem conversa do que ele fez comigo. E tal. Pô, passou... Umas dias eu estava escutando. Pô, Vitória é mal. Vitória, pô. Vitória é mal. Vitória é mal. Pegou o Miguel. Porque na outra rua, que não viu a parada... É, vai aumentando, né? O negócio vai ficando grande, cara. Vai, vai aumentando. Aí ele ganhou, que ele estava com essa folha de brava, ele passava com um bicão lá no cara. É, não. Com um bicão. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara vai arrumar problema pra mim. Mas não, foi só esse evento mesmo. Mas eu fiz um pouquinho de judô no começo. Eu trabalhava perto de uma companhia chamada Baia. Baia do Brasil. O meu povo foi uma sede grande. Tinha um clube dele. E tinha um professor de judô, o Seu Maeda, que ele tinha uma academia só dele. E ele fazia um negócio social lá dentro. E aí eu consegui ter umas alvas, ganhei tudo lá, né? Ganhei um judô guizinho, uma faixa branca, aí você vai. Pra lavar era o maior complicado na época, né, bicho? Pra lavar aquilo. Aí eu tava... Porque... Porra, muito difícil, cara. Que é pesado, grande. Ih, porra, sabão caro, meu filho. É. Cara, não existia máquina de lavar. É, não existia máquina de lavar. Era tudo na mão. Tudo no tanque ali, ó. Aqui no tanque. Na mão. Na mão. Não existia máquina. E... Essa coisa tá mole. A gente tinha que entrar a comida na frigideira, bicho. Hoje tá mole. Hoje a garotada aí... Tá mesmo. Pôr no micro-ondas não tinha quando era criança. Não tinha, mano. Chegava lá, tinha que esquentar no fogão também. E assim, como você tem uma vida difícil e tal, de pobre, é fogão. Duas bocas, às vezes. Acabou o gászinho, o bujãozinho assim, né? Na lata do querosene. Ou então ela tinha... Quando acabava o gás, era a lata de cera. E aí... Né? Ou de goiabada. De goiabada, é. Lato de goiabada, você tá com a... Aconteceu muito ali em casa. Quer dizer... A luz, quando acabava a luz. Então a gente viveu numa época que... Não tinha tanto avanço e tal. E tinha só esse código mesmo que era... A gente ia ter sorte que lá em casa... Meu tio tinha uns três, quatro lampiões. Então quando acabava a luz, ele ligava os lampiões. Mas sua casa tinha banheiro dentro. No começo não tinha, não. É, também. Não tinha. E a minha, quando eu e a Daz começamos... A viver e falar... Não, vamos construir nossa família. A gente não tinha banheiro, não. E o lance da porta, não tinha porta mesmo? Não, não tinha. Por que que não tinha porta, cara? Porque não tinha porta. Como se não tinha porta? Não tinha porta. Não tinha grana. Não tinha porta. Minha casa não tinha porta. Derrubaram a porta? Ou você chegou... Minha casa era assim, ó. A minha casa e da minha esposa. Tá. Era as madeiras e não tinha o... O... As... As... Não. As colores. As... Que era madeira assim e aí você tinha uma madeira em cima. Que eu esqueci o nome, fugiu o nome agora. Não lembra da porta você falando? É friso, né? Que fala, não me lembro. É a madeira e aí tinha uma outra madeirinha fininha que ficava aqui, fechava as duas madeiras. Sei. Minha casa não tinha. Ah, ficava com buraquinho. Ah, não tinha acabamento. Ah, tá. Não tinha acabamento. É, ficou durante muitos anos, cara. Hoje, depois de alguns anos, é... Porque eu construí essa casa no terreno da minha bisavó. Depois eu consegui comprar da minha bisavó. Comprei das minhas tias, né? Das minhas tias avós. Da minha avó, da minha tia que me criou e de uma outra tia minha. E construí uma casa nos fundos, que demorou muitos anos também pra eu construir. Primeiro foi essa casinha de madeira. Depois eu construí uma casa de alvenaria pequenininha, que não tinha o banheiro. Depois de muito tempo eu lutando. Eu me lembro que eu consegui terminar a casa quando eu lutei no Mato Grosso, que eu consegui terminar, que eu consegui colocar a porta na casa. Caramba. É, que eu ganhei 400 reais, daí eu consegui comprar a porta e o fogão, cara. Daí eu botei. E não tinha banheiro dentro de casa? É, eu passei há muitos anos. A gente ocupava casa vazia, né? Até, ocupei até os 12. Do zero aos 12. Eu não sei, 12 anos, minha mãe sem moradia, minha mãe sem moradia, a gente ocupando casas que eram vazias. E aí quando as pessoas chegavam, a gente ia, pô, embora. Caramba. Eu passei do zero aos 12, assim. Aí, quando tinha um conjunto habitacional nesse barco chamado Gogodaena, que era um conjunto habitacional feito com investimento, financiamento da caixa e tal, para atender o público servidor, servidor do estado, bombeiro, polícia, como quem quisesse. Ninguém gostou do lugar, porque... Pensa assim, se você assistiu Cidade de Deus, tem a década de 60 e 70. Era a década de 60. Tá. Aquele momento. Aquele momento de casa e tal, mas sem luz e tal. Sem água também. E no conjunto, né? Não estava estruturado o conjunto. Aí, como ninguém se interessou, começou as ocupações, minha mãe conseguiu uma casa e ocupou. Lá, aí ficamos nessa casa até a morte do meu irmão. Se ele não tiver porido, talvez estaríamos lá até hoje. Entendi. Não foi essa... Caramba. Esse evento, essa tragédia também mudou radicalmente a minha vida nesse sentido. Porque saíram todos de lá. E, cara, lá tem uma história que eu e minha mãe e esse meu irmão mais novo, que hoje era advogado e tal, a gente furou um poço. Foi o primeiro poço que eu fui na vida. No quintal? Eu olhei assim e falei, tem água aqui. Por quê? Eu não estava cansado de pegar água na casa do outro. De balde mesmo? Aquela esquema de... É, de balde, latão de 20. A gente pegava água todo dia, para tudo. E então uma das coisas que eu mais me arrependo foi todas as vezes que minha mãe pediu para eu recolher a roupa da corda, pegar água, me lavar a louça e eu não fiz. Me arrependo muito disso, sabe? É uma coisa que eu... É, porque ela chegava muito cansada. Mas eu era um garoto estimulado, passava o dia inteiro sem estímulo, não tinha nada para fazer naquele lugar. E eu ficava o dia inteiro em casa, nem nada em casa. E aí na rua, assim, de repente, eu topava com a polícia. Porque eu estava desempregado. Daí eu comecei a capilar quintal. Aí, capilar quintal, com as ferramentas embrulhadas assim naquelas cordas, aquelas cordas de marmazém. Eu andava com a madeira, a pá e tal. E um dia eu olhei para o chão e falei, tem água aqui, cara. Tem que ter. Não é possível. Aí eu furei dez metros o dia inteiro. Quando chega assim, cinco e meia, seis horas, que o mosquito vai pegando. Vai ficando escuro aquele crepúsculo, assim, do céu. Aí vai ficando escuro lá no fundo, todo sorriso de lama. Comecei a sentir assim, nos dedos, um negócio mais mole, um sedimento e tal. Aí subi. Aí falei, vamos tapar aqui, tapamos. Porque eu olhei na casa do vizinho e vi uma manilha. Aí eu peguei um barbante e medi. Depois eu fiz um X no chão e fiz uma corda e acabei assim. Aí eu fui dormir. Quando chegou de manhã, eu estava até a boca de água. Aí a gente chorou. Aí depois a batalha põe uma carretilha. A manhã eu botei uma corda e põe uma carretilha. Aí consegui uma carretilha. Aí depois a batalha para arrumar uma bomba. Porque ela tinha caixa d'água aqui. Nunca vi água. Aí a gente conseguiu a bomba e encanou tudo. Aí a primeira emoção de abrir a torneira e a água descer. E caiu, tomou o chuveiro e nunca mais tomou banho de caneca. Essas paradas. E Anderson, a gente vê no filme você falando isso também, o teu personagem, essa coisa de... Você sai de uma casa que não tem porta e vai morar em LA. Uma puta casa. Ah, isso foi depois... Não dá nem para contar a janela. É, exatamente. Isso foi de muito tempo, né, cara? Mas o que a gente passa na cabeça quando você... Fala, cara, eu tenho o que eu nem imaginava... Então, é assim... Aquilo foi depois de... Depois de muitos anos. Foi com meus... Minha vida era para eu ter mudado antes, né? Quando eu comecei a lutar no Japão. É, mas aconteceram algumas coisas e tal. O que aconteceu lá? Ah, aconteceram coisas que... Não pode falar. Me lembro. É, coisas que... Dos bastidores. Podiam ter sido melhores, né? Mas como despreparo, né? Falta de experiência. De não entender e muita coisa. Fui passado para trás, enfim. Mas foi tudo um processo muito bom porque eu aprendi a lidar com algumas situações. A partir dali... Você mudou a tua cabeça. A minha vida começou a mudar mesmo quando eu fiz minha primeira luta. Quando eu fui lutar na Inglaterra. Quando eu comecei... Assim, quando o Minotauro me deu a oportunidade de estar com ele. Você conheceu ele como? Eu conheci o Minotauro porque nós éramos de equipes rivais. Tá. Ele era da American Top Team ou era da Academia Chutebol. Lá em Curitiba? Não, não, não. Eu era de Curitiba e o Minotauro do Rio de Janeiro. Nossa academia era de Curitiba e a dele no Rio de Janeiro. E rivais assim? Eram rivais porque eram as duas maiores academias de luta que tinha no Brasil. Ah, tá. E acho que eram as melhores no mundo naquele momento, né? Tirando a família Gracie, que era outro nível. Mas, assim, eram as duas melhores equipes do famoso Vale Tudo, mas que se tornou o MMA nessa época. Sim. E eu fazia parte da Shooter Box. Então a gente se encontrava sempre no Japão. A gente sempre se encontrava no Japão. As duas equipes, as duas maiores rivais ali. E aí eu sempre tive uma relação muito boa com o Minotauro e com o irmão dele. E aí quando eu saí da equipe e tal, através de um primo do Minotauro, ele me convidou e tal, aí para um almoço. Eu falei, pô, cara, eu estou desanimado. Eu não quero mal lutar, não. Sério? Não quero mal lutar. Ele falou, cara, como você vai deixar esse trem? Não, cara, eu tenho uma graninha guardada aqui. Eu vou tentar ir para os Estados Unidos, ou então abrir um lava-car, sei lá. E aí ele falou, não, 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 cara. Pô, vai lá para a minha casa lá, eu vou te ajudar. E aí eu fui para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro, ajudar ele a treinar, ele e o Rogério. Fiquei morando na casa dele. E aí eu falei, pô, cara, não dá para mim ficar aqui de bobeira, não, cara. Eu tenho que... Não, não, não. Ele nem me conhecia, cara. Assim, a gente se conhecia de... Pô, se bater nos corredores e aquela rivalidade. E aí ele, cara, ele pegou e me deu uma grana, assim. Ele pegou e me deu, acho que na época era... Pô, era muita grana, cara. Trinta mil reais ele me deu, assim. Aí eu falei, cara, que isso, cara? Que hoje seria uns duzentos pau. É, na época, pô, era muita grana, né? Eu falei, caramba, cara. Que isso, cara? Para que ele te deu isso? Como que eu vou te pagar, cara? Para vocês? Não, não, não. Leve esse dinheiro lá para a tua família, segura isso aí, cara. E vem treinar, vem treinar. E aí eu peguei a grana, guardei, botei no banco e deixei o dinheiro com a minha esposa e tal. E continuei lá no Rio treinando, treinando. Aí as coisas foram acontecendo. Aí ele me botou de volta a lutar no Pride, que aconteceu uma politicagem lá e os caras me tiraram. Sim. Ele falou, não, você vai lutar de volta. Ele me botou de novo para lutar, me colocou de volta. Mas foi minha última luta lá. E aí ele me colocou para lutar na Coreia. Eu lutei na Coreia. Foi muito legal essa situação na Coreia, porque eu não era pesado, né? E eu lutei com um cara que já tinha, o cara tinha acho que umas 80 lutas de MMA. E o cara já tinha lutado no UFC, já era, né? E nessa época, assim, o UFC não era tão relevante. Assim, não tinha o nome que tinha o Pride na época. E eu fui lutar na Coreia com esse cara, com o Jeremy Horn. E aí eu cheguei lá, cara, o cara não bateu o peso. Porque o cara pesava cento e poucos quilos. E você? E eu, 80. Aí o meu irmão estava falando, negão, deixa eu correr até aqui, bicho. Não vem até a Coreia, bicho. Bora, bicho. Aí eu saio na porrada com esse cara mesmo. Que pirada, né? É, pirada, velho. Que jeitão. O cara é dole gigante, pesa muito mais que você. Mas foi muito legal, porque eu já treinava com os caras mais pesados que eu. E aí, quando eu fui pro Rio, eu treinava com ele. Pô, 100 e poucos quilos. Não é ele mesmo? Treinava com o Ricardo Arona, que foi um cara que me ajudou bastante, né? E os caras tudo pesado. Falei, negão, tá maluco, meu irmão? Batendo esse cara fácil. Sai na porrada com esse cara. Tu veio até a Coreia pra ir embora, bicho. Bora lá, batendo esse cara. Aí, porra, cara, assustado meu olho desse tamanho. E aí, cara, consegui vencer, ganhar a luta e tal. E aí, as coisas começaram a melhorar. Aí, essa minha casa, eu comecei a arrumar, arrumei o quarto dos meus filhos, arrumei o quarto da minha filha. E as coisas foram melhorando. Mas quando deu a virada mesmo, foi nos meus 30 anos, quando eu assinei com o UFC. E aí, as coisas foram dando uma melhorada. Quando você assina com o UFC, é um contrato por anos, assim? É por um determinado... É por luta, né? Ah, é por luta? É, eu tinha um contrato. Assim, primeiro foi por luta. Eu assinei por três lutas, depois que os caras entenderam o valor do Anderson Silva ali. E aí, era um contrato de um ano, um contrato de dois anos. Você assina por uma luta. Vê como é. Aí, ele assina por uma luta. Assim, eles assinam três lutas. Eu não sei como é agora. Faz muito tempo que eu saí. Contigo foram três lutas. É. E aí, as coisas melhoraram, né? E aí, eu... A gente já... A gente estava nessa casa que minha mãe mora hoje, que eu dei pra minha mãe morar. Que era onde... A casa da minha bisavó. E aí, eu... Um amigo meu, que trabalhava comigo, chegou, ó. Tem um amigo nosso que tá vendendo... A família dele tá vendendo a casa. Eu acho que é um bom investimento pra você. Eu acho que você devia fazer isso. Aí, eu fui ver a casa. Porra, era uma casa, num bairrão, né? Era tipo... Era tipo Alphaville, né? Tipo, um bairrão. Aí, eu falei... Ah, legal. Aí, eu... Cara, eu olhei a casa e... Não... Ele vai te vender do jeito que você quiser comprar. E aí, eu fiquei pensando assim, né, cara? E aí, eu já, né? Falei, cara... Fez as contas. Fazendo as contas ali e tal. Falei, não. Acho que eu consigo. E aí, eu peguei... E fiz negócio com o tio, né? Aí, depois que eu terminei de pagar a casa, que ele passou os documentos pra mim e tal. Tudo certinho. E aí, foi muito legal, porque eu peguei minha tia, peguei a mãe da minha esposa, peguei a minha esposa e falei, eu vou levar vocês num lugar. Peguei meus filhos, né? Tava todo mundo dormindo em casa. Aí... Você não avisou pra eles? Não, não avisei nada. Vendei todo mundo. Botei todo mundo vendado. Aí, cheguei... Aí, abri a porta devagarinho, né? Botei todo mundo dentro da casa, assim. Tirei a venda de todo mundo. Tudo que é isso? Eu peguei a chave, dei pra minha esposa e falei, ó, falei que eu ia te dar aqui, tua casa. E aí, foi a nossa primeira conquista, assim. E aí, depois as coisas foram acontecendo. Aí, eu continuei treinando no Rio de Janeiro, porque daí o Minotauro abriu a nossa equipe, abriu a Tinogueira. E aí, eu continuei treinando no Rio. Aí, as coisas foram indo, aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí, o Minotauro pagava um apartamento pra mim. Ele pagava o aluguel do apartamento pra mim, pra mim morar. E aí, foi indo, foi indo, aí eu conheci o Dudu Nobre. Aí, o Dudu... Pô, cara, tem um amigo nosso aí que tá vendendo a casa. Pô, ele quer vender com porteira fechada. Não quer comprar? É um bom investimento pra você. Eu, cara, será? Falei, não, eu tô aqui, no apartamentinho aqui, tá tranquilo e tal. Eu, no apartamento, no terreirão ali. Aí, eu, não, tá tranquilo aqui, cara. Eu tô bem aqui, né? Negrão, vai na minha. Vai na minha. Acredita em mim. Aí, eu fui falar com o cara. Cheguei na casa. A casa, até hoje, tá lá. Nessa casa, no Rio de Janeiro. Aí, eu cheguei na casa, meu irmão, tava uma... A porta aberta. O seu... Jorge Aragão... Era meu vizinho. Ali no Rio Mali. Aí, eu cheguei na casa, o cara tava com uma escola de samba na dentro da casa, meu. Tipo, as dançarinas, as passistas dançando, os vizinhos, cara. A turma toda é envolvida. É. Irmão, eu vou te falar. O cara tava tocando um horror no condomínio. Aí, o cara tava tocando um horror. Cheguei, o cara olhei a casa. Ele, não, entra aí pra você conhecer a casa. Eu falei, Dudu, que porra é essa? Ele falou, acredita em mim. É um bom negócio. Aí, eu, tá bom. Aí, falei com o cara, o Rafael, né? Era o dono da casa. Aí, falei com ele e tal. Ele falou, não. Como que você quer pagar? Ele falou, ó, cara, eu... Eu não sou rico, não, cara. Dá pra mim te pagar, sim. Tá bom, quando você terminar de pagar, eu te passo o documento. Em três meses, eu saio da casa aqui. Beleza. Aí, as coisas foram indo. Eu paguei, consegui pagar antes a casa. Tudo certo. Mas era uma grana, assim. Era, uma grana, uma grana. Consegui pagar antes a casa, graças a Deus. Cara, foi muito legal. Porque daí, quando eu comecei a fazer a mudança, as minhas coisas e tal, eu encontrei o seu Jorge Aragão, assim, né? Aí, ele, porra, meu filho. Você que vai se mudar pra cá. Eu falei, porra, graças a Deus. Porra, eu não aguentava. Vou conseguir dormir. A gente não aguentava mais o Rafael. Pô, ele era muito problemático com as festas que ele dava aqui. Aí, cara, foi legal, assim. Foram essas minhas conquistas, assim, de... De coisas de valor, assim, cara. Mas... E aí... O Calil foi morar primeiro nos Estados Unidos, né? E por que você muda pra lá? Em um dado momento tem que mudar mesmo? Então... Foi muito louco essa mudança. Porque, assim, eu comecei a lutar no UFC e aí eu comecei a fazer dinheiro dentro do UFC e aí tinha que colocar tudo legalizado, legalizar tudo. E aí eu tive que abrir a empresa lá pra receber o dinheiro e tal. E eu não remetia o dinheiro pra cá. Deixava o dinheiro lá. Guardado. E... E as coisas foram acontecendo. E aí... A gente foi uma vez de férias. Fomos duas. Aí é a terceira vez. Aí... A gente voltou. Aí eu já tinha condições. Aí eu coloquei meus filhos numa escola particular. Que era muito perto da minha casa. Pô, os moleques andavam na rua. Cresceram na rua. Eles tiveram o privilégio ainda de ter a oportunidade de serem parcialmente criados pelos meus tios também. Calil, Caori, Gabriel, né? Cauana. Cauana não muito e nem o João. Mas Caori, Calil e Gabriel sim. E aí eles tiveram essa oportunidade. Então eles cresceram ali no bairro. Normal. Crianças, normais. E aí quando eles vão pra escola particular, começa a dar uma... É um choquezinho. E aí o que aconteceu? Minha esposa, por algum motivo, não chegou a tempo pra pegar o Calil na escola. Pô, o cara tá acostumado a estudar no colégio público. Saí do colégio amarradão. É. Andando na rua. Ele indo pra casa a pé. Porque era cinco quadras do bairro, né? Um bairro, né? Bairro nobre. Cinco quadras ele andando na rua. Aí, cara, parou um carro do lado dele e falou, ó, conheço teu pai, entra aí que eu te levo pra casa. Pô... Vagabundo, né? Vagabundo, né? Ó, piu! Correu pra dentro de uma... É... É... Papelaria e pediu pra ligar. E aí ligou, aí foram lá buscar ele. E ele falou, ó, pai, eu não conhecia, não sabia se era teu amigo ou não, não entrei. Daí eu falei, não, fez bem, fez ótimo. Claro. Aí a gente foi pros Estados Unidos de férias. Né? Depois de uma luta minha, eles foram e tal. E aí... Conversa vai, conversa vai. E na hora de vir embora, ele falou, cara, eu não quero ir embora não, pai. Posso ficar aqui? Eu, cara... Sério? Você tá falando sério? Eu falei... Ele, tô. Aí, ficou. A mãe dele ficou lá, os prantos. Aí ele ficou lá morando com... Na época era o meu empresário, o Ed. Ficou morando lá. E a gente tinha, tinha, a gente alugava uma casa lá, né? E aí ele ficava na casa do Ed, ficava lá em casa e ficou morando lá sozinho. Aí começou, ficou muito... Começou a ficar essa coisa de mãe, né? Eu não tinha muito essa parada, não. Quer ir, vai, né, cara? Tem que ir mesmo. E aí a mãe, né, aceitar e tal, e... Não, vamos embora aí. Tem que tá perto. A gente foi todo mundo embora. E você se adaptou fácil? Ah, eles se adaptaram muito fácil. Eu até hoje ainda não. É? Eu sou brasileiro, né, cara? Eu gosto do Brasil. Mas, assim, minha vida toda tá lá, né? Mas amizade de lá com o pessoal de Léa? Eu não tenho muitas amizades, assim. Eu não tenho. Eu tenho dois amigos, assim, lá, né? Porque, assim, minha vida lá é meus filhos, minha casa, a minha empresa, o meu trabalho. É, e esses amigos, esses três amigos, assim, que eu tenho, que são, que inclusive não são brasileiros, que são amigos, assim, que eu tenho de verdade, assim. E, cara, mas é uma coisa, assim, muito louca, porque a gente tá sempre junto, a minha família tá sempre junto lá, assim, a gente não... A gente tá sempre fazendo churrasco em casa, tá sempre escutando pagode alto, os vizinhos, o cara, os vizinhos odeiam. Acho que nem a gente ou que nem eles? Não, é um churrasco brasileiro, né, cara. Ah, tá, porque aquele deles, né? Os vizinhos odeiam, os vizinhos odeiam, porque é o seguinte, cara, porque a gente bota o som alto, bota a música brasileira alta. Pô, vizinho toda hora, e, assim, é muito louco, porque... Porque eles não são, assim, de fazer barulho, de reunir a galera. Cara, americano não tem essa tradição, e é muito louco, porque quando, assim, as coisas melhoraram, essa casa que a gente mora lá, quando a gente foi construir, né, então eu ia todo dia lá pra ver como é que tava a obra, né, cara. Pô, meu tio sempre trabalhou em obra, então... Claro, você quer acompanhar. Eu ia lá, ajudava, fazia as coisinhas, né, e aí... Não dá pra dizer se é ou não é, mas a gente já tem essa insegurança, porque a gente é negrão, né. E aí a polícia sempre me parava. Toda hora a polícia me parava. Você vai aonde? Falei, cara, eu tô indo na minha casa. Você mora aonde? Não, eu moro em tal lugar. A polícia sempre ia me acompanhar. E isso foi acontecendo durante muitos anos, assim, aconteceu durante muitos anos, durante muito tempo, e inclusive antes de eu vir pra cá, umas três semanas atrás, aconteceu de novo, cara. Caramba! Porque, assim, aí também tem aquela parada. Não sei se é porque o cara é policial novo, não reconheceu meu carro no bairro, ou é sacanagem. É, porque eu tava muito devagar. Tava numa rua que não dá pra ir rápido, que é a rua da minha casa, eu tava devagar, cansado, cara. Que eu dirijo todo dia, da minha casa até Los Angeles. Dá uma hora, com trânsito, 44 minutos e tal, 45. E aí eu tava chegando perto de casa, eu tava devagar, cara. De repente, porque eles aparecem que nem um ovni. É, do nada, tá escondido aí. É, é, é que nem um descovador. E aí, de repente, pum, atrás de mim, o carro me seguindo, com a luz apagada. Falei, iiii... E não dava pra ver se era polícia ou não. Aí eu, se for chegando na frente da minha casa, eu fui diminuindo. E eu tinha acabado de chegar de uma instrução que eu tava dando no Sheriff Department lá. E aí eu fui parando meu carro, e aí o cara passou. Eu entrei na entrada de casa, o carro passou. Daí eu falei, cara, eu vou ver se esse cara tava me seguindo mesmo. Eu botei o carro de frente pra garagem, e liguei a luz. Aí o cara ligou todas as luzes da polícia e passou na venda da minha casa. Falei, porra, cara. Será que é sacanagem? Será que não é? Aí no outro dia eu tinha que dar a instrução de novo. Aí eu cheguei, falei com um amigo meu dele. Ele falou, porra, cara, mas é estranho isso. Vamos, vamos, vamos. E aí ele falou, não, é porque eu tenho uns policiais novos ali e tal. Mas eu não sei se é por causa disso, não. É tipo um condomínio fechado lá ou não? Não, é um condomínio fechado. É uma rua, mas é um... Ah, tá. É um, né, assim, não sei se vocês ficaram sabendo daquele cara do Link Park que se matou enforcado, o cara que... Sei, sei. Então, esse cara morava duas casas da minha casa. Então, é um lugar bem... não é um lugar qualquer. Sim, é, os caras sempre estão ali. É, a polícia sempre está ali. Tanto é que uma vez eu perdi minha carteira, eu fui assaltado. Nunca fui assaltado aqui no Brasil. Fui assaltado lá, mão armada. É. Lá? É, roubaram minha carteira, roubaram meu carro, roubaram... Los Angeles ou lá? Lá em Los Angeles. E aí, o que acontece? Quando acontece alguma coisa, assim, desse tipo, você perde documento ou tem alguma situação meio, assim, que exige a polícia, a polícia para um carro na frente da tua casa e deixa lá o carro três, quatro, cinco semanas. E sempre a polícia está ali em volta. E aí, cara, eu fiquei meio assim, né, não sabia se era uma parada meio de racismo, não, né, mas eu preferia achar que não. Mas minha vida mudou, mudou, mudou dessa maneira, né, cara, assim, é, eu tenho os mesmos, né, a gente, todo dia a gente come arroz, feijão. É mesmo? É, de vez em quando a gente sai para comer, mas é, cara, minha vida é, minha vida e a vida dos meus filhos é muito... Tua rotina é bem comum, então, assim? É, é comum, cara, eu não tenho, a gente não ostenta nada, sabe? É, eu acho que a nossa responsabilidade, aonde a gente chegou, é muito de, de, com o nosso povo, sabe? Assim, apesar de minha vida ter mudado, é, essa parada de, eu, eu, principalmente, eu não tenho essa parada. Passar estímulo errado, né? Eu não, eu não passo essa parada de estímulo errado, sabe? Entendi. Eu não gosto de ficar, é, carro, essa coisa, cara, eu tenho o meu carrinho lá, tá bom. Videogame, pelo menos, ou não? Eu adoro videogame, né, eu fico lá jogando meu videogame, entendeu? De vez em quando eu vou lá brincar com os meus filhos, né, agora eu tenho o neto, então eu fico com o meu neto apavorando ele. Tudo que não pode fazer, eu faço ele fazer. É, não pode dar chocolate, dou chocolate, não pode dar refrigerante, dou refrigerante, não pode, pode sim, não pode, a criança não pode tomar café. Vai tomar café, vai tomar café. Exato. Vai ficar, vai, 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 vai. Aí, pô, esses dias ele, pô, que não dão, não dão essas paradas pra ele. Não dão nada, quando toma, então. Não dão essas paradas pra ele, pô, cara, moleque ficou mal, ficou mal, diarreia, pô, que você foi dar coisa pra um moleque? Aí eu falei, pô, dei, cara, dei chocolate pra ele. E aí, eu sempre tenho um chocolatinho lá em casa, né? Aí ele já sabe onde tá, então ele vai direto lá onde tá o chocolate. Cara, e assim... Ele tá com um ano, né? Um ano. Nossa! E, cara, minha vida é essa, assim, é minha família, é os valores ali. Vocês ainda viajam muito pra fora do país? Tem muito essa coisa de estrada, porque estrada meio que mata também, né? Hotel, estrada, van, não sei o que, pega no seu... Eu adoro dirigir, quando eu tô no Brasil, eu adoro dirigir. Mas dirigir pra valer, assim? É, eu sempre... Porque quando eu tava aqui ainda no Brasil, o que que eu fazia? Eu ia do Rio pra Curitiba e Curitiba Rio. Você ia de carro? De carro. E eu sempre faço isso, quando eu tô aqui. Eu sempre... É, eu adoro dirigir, cara. Até 500 quilômetros eu prefiro ir de carro. É? É, eu adoro dirigir, cara. Eu adoro. E essas viagens pra fora do país? Ainda tá... Eu fiz agora a Mangola. Foi ótimo. Como é que é? Como é que é? Pô, cara, que país incrível. Assim, pra gente, né? A gente se conecta com o Fácio e tal. Mas já tá crescendo, tá desenvolvendo. É um país que passou por duas guerras sem vista, por muito severas. E teve um presidente só durante muitos anos, agora até tem eleições. A questão africana é uma questão interessante a gente falar, porque justamente agora no continente tá acontecendo uma evolução bem grande, tem uma evolução acontecendo lá, né? Sobretudo nos países que eles chamam de francófones, nos países da África Ocidental. A Angola tem ali uma relação com a República do Congo, que é o lugar onde é mais sensível hoje. Acabou de descobrir muito gás, muito óleo também. Agora também na República do Congo. O Congo pequeno é tranquilo, mas tem Uganda e Ruanda definindo uma guerra ali na República do Congo. E esses outros países que eu citei antes, mais ou menos em sete, Gabão, Burkina Faso, Níger, são países que estão tendo uma evolução porque eles não querem mais fazer parte do tratado, do pacto colonial francês. É um pacto bem meonino, vamos dizer. Ainda tem... Se 85% das riquezas desse país que fazem parte do pacto, o pacto foi assinado, acho que o 9 de dezembro de 47, esse pacto, construindo em 44, não assinado em 47. Ainda está de pé? Sim, está vigorando e aí estão derrubando, o povo está derrubando. Tem que dar ainda a parte da riqueza? 85% tem que ser depositado no Banco Francês e 15% tem que estar à disposição, os outros 15% que sobem. Então, é. E aí tem uma guerra agora, o Nunes, por exemplo, está fechado. Agora eu parei de acompanhar, mas até pouco tempo eles tinham interrompido a remessa de ouro, de plutânio, que é 70% da energia francesa, né? Claro. E tem esses fatos acontecendo e eu estou de olho na África, porque é um continente muito fértil. Agora, por exemplo, acharam muito cobalto também. Na África mesmo? É, na República do Congo. E aí tem uns guerros. Cobalto é uma coisa que é valiosa para caramba? É, tipo terras raras, né? É mesmo? São terras raras, sabe tudo o que você faz com celular e... Então, isso depende muito para isso, né? Esse tipo... Você teve onde lá? Eu estive em Luanda e estive em Benguela, na região de Benguela. A gente fez dois conselhos. É maravilhoso, é um país maravilhoso. Tem muita coisa para acontecer, para crescer. Estão muito hábitos para o crescimento também. E eu acho que essa possibilidade de fazer parte de um bloco, desse banco de financiamento que é o BRICS. A África, bastante países estão de olho na fila para ser beneficiado, com possíveis investimentos para a infraestrutura. A China está investindo muito. A China está investindo muito. A China esteve presente bastante. O Brasil teve bastante presente. Depois daquela história toda que começava, e as duas empresas que eram mais presentes lá, saíram da cena. Eu estive lá naquele período. E depois reconheci que tinha investimento de Macau, investimento chinês. E aí retorna-se tudo de novo. Eu cheguei uma semana depois que o nosso presidente do Brasil esteve lá e fez algumas menções. Parece que vai melhorar um pouco as relações, a questão dos vistos e tudo, porque os vistos são estampados no país. A gente não tem como estampar aqui. Então, às vezes, você espera duas horas, três horas, às vezes, no aeroporto, dentro do aeroporto, para... Não é que eles vão não te receber, mas a gente tem que estampar o visto para você pegar o passaporte para poder andar no país. Então, e o visto é estampado lá mesmo, dentro do aeroporto, no próprio país. E o ideal seria sair daqui e já convir. Convir, estou com a coisa. Então, é uma questão de consulado. Colocar um consulado. Eu acho que essas coisas estão, esses treinos estão começando a melhorar na relação ao Brasil. Eu estou em vias de me tornar um cidadão africano, de fato, conquistando a minha cidadania cabo-verdiana. Eu desenvolvo uma ideia que eu acho que é possível, que esse trio ABC. entre Angola, Brasil e Cabo Verde. Nessa troca, eu construí uma ponte segura e forte da cultura, através da música lusofônica e através afro-lusofônica, com os países da África para português, investindo muito também no afropop brasileiro. Eu construí um estúdio em casa, um estúdio de TV, chamado Black Service. E eu quero construir, eu começo a minha relação com a África através do meu trabalho. Eu fiz um disco agora, que eu devo lançar no início do ano. No início do mês que vem. Não, no mês que vem. No mês que vem, em dezembro, é. Chamado Baile Alabaiana. Que são músicas de amigos meus, baianos, contemporâneos, e que têm uma graça. E eu me jogo um pouco dentro do ritmo, dentro do fricote, um pouco do carimbói. E trago eles para onda funk do Timay, da banda do Zé Pretinho, do Vitória Reis, da banda Black Hill. Está bem interessante consultar esse negócio. E essa ponte com a África tem me interessado muito. E é um lugar de origem, um lugar de nossa origem. E é sempre bom estar próximo. E musicalmente, como que é lá? É vértil, né? É fértil, é vivo. A música africana não tem uma tendência a escala menores. Não tem nada contido. Sempre sol, sempre mais alegre, sempre mais vivo. Eu sou bastante curioso. Agora, tem uma África do Norte, que é uma África árabe, né? Que é a Argélia, que é o Marrocos, e que tem uma música Interessa na Terra. Eu sou extremamente apaixonado só pelo instrumento. Mas eu lamento muito a gente não acessar, não conhecer os títulos, as publicações não acontecerem. Eu só lamento muito. Eu quero, pelo menos nesse lugar de continência da africana, eu quero através da língua luso, da língua portuguesa, fazer um caminho de pesquisa mesmo, através desse espaço que eu estou construindo lá no meu estúdio. E o que mais vocês viram viajando fora do país, assim, de coisas legais? Recentemente eu fui para os Estados Unidos fazer uma temporada com o Daniel Jobim, cantando Tom Jobim. A gente fez o Carnegie Hall, que foi muito importante para a minha vida, foi uma graduação. Público americano e brasileiro? Público americano, brasileiro. Mas por que o Carnegie Hall? Porque a gente ficou comemorando 60 anos de Bossa Nova, quando o Tom Jobim sai do Brasil, sei lá, com 25 anos, em 1962, para tocar naquele lugar e levar uma batida que ninguém conhecia que era a Bossa Nova. 60 anos depois, eu tenho um passo para tocar lá. Tantos outros artistas brasileiros, aconteceu brilhantemente depois da Bossa Nova, da reputação que a música brasileira conquistou através desse trabalho, da pesquisa que foi. Então, revivei isso com o neto do Tom, com a Laide Costa, que hoje tem 87 anos e era para estar lá e não esteve, que é uma mãe da Bossa Nova, com o Menescal, que tem 85 anos, porque ele esteve lá na primeira edição, na primeira vez que ele foi. Foi emocionante. Ele esteve lá e... É, e aí foi 60 anos depois, 60 anos depois, ele sobe naquele palco e revive o repertório que ele tocou há 60 anos atrás, com o neto do Tom. Eu imagino o quanto mágico deve ser isso. É, e nesse sentido, é uma graduação do Ciclo, porque antes disso, foi nesse mesmo ano, o Beatles fez show do Carnegie Hall, um show que foi uma asteria, que a gente não conseguia cantar, porque a mulherada gritava demais. Neste mesmo ano, 1962, foi o primeiro disco do Jorge Bens, Samba Esquema Novo, um disco revolucionário. 62, dois anos depois do golpe militar no Brasil. 64, se não tivesse tido, imagina. Imagina, a cultura e a ebulição que estava rolando na cultura. Acontecendo no mundo, cara. No mundo, né? No mundo, bicho. Beatles aqui. Beatles é uma ruptura, assim. É a chegada da música para o jovem no mundo. Cara, chega a licitadora na época... Era a chegada da música para o jovem. É. O jovem não tinha música. Sacou? O jovem não tinha música. É verdade. Ou era criança ou adulto. O jovem... Aí chega Beatles. E nessa onda, Jorge Bem. Chegou junto, né? Chegou lá. Chegou de gol, de gol pra igual. Estabelecido nessa época, de 50, era Elvis Presley. É. 60? Beatles. Bossa Nova. Esses caras com 20 e poucos anos. Cara, saí do Brasil. Eu não sei se você ia pegar um avião. Ia até Nova York. Deve ser uma coisa. Deve ser uma coisa maluca. É. Era tudo no lápis e no papel. Não tinha muita caneta. Esqueirográfico é muito tempo depois. É. Lápis e papel, fichário pra caramba. Pensa, não tinha cartão. Era moeda. Tudo lá na boca. Imagina isso. Agora eu penso. Think about. É. Não tinha cartão de crédito. Eu acho os caras de mães, cara. Aí depois de um tempo, o João Jopim vira amigo do Frank Sinatra. É. Aquelas coisas todas. O João Jopim é do... 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 Mano, meu Deus. O grande... Stangettes. Aquele disco lindo. Stangettes e tal. E aí eu venho, 60 anos depois, cara, com toda a permissão, cara, né, o digital e fazendo as lembranças e repertório de 60 anos atrás. Eu fiquei muito emocionado. Pra mim foi uma das melhores coisas que eu vivi assim. E não é que tá legal. Não é que tá diferente. Tá descomprecionada. Tá descondicionada. É. Eu já me lembro um pouco... Deixa eu me respirar muito bem. Aquele lugar espiritualmente falando. Agora tá tudo legal lá. Ah, na minha visão tá tudo. É, né? É, mas eu tô soltinho. Eu só tô soltinho lá. Era só... Era só da Califórnia. Agora tá. É, tá tudo soltinho lá. Tá tudo solto. Cara, tá muito solto. É mesmo? Tipo assim, tá tudo legal. É, pô, você... Pede pro guarda. É. Pô, seu guarda, tá tudo bem, porra. Pô, guarda. Tem um isqueiro? Tem um isqueiro? Toma aqui, filho. Uma loucura aquele lugar. É. Pô, mudou. Mas você... É, foi chegar lá a idade que eu conheço. E com... Agora, uma coisa que também me impressionou bastante, é a questão humanitária, né? A gente na rua, cara. Lá? É, porque a gente tem uma ideia. É? Estados Unidos, né? Não tem isso. Tem. Tem, pra caramba. Lá, Los Angeles, tem bastante. Pouco, cara. Porque eu tive nove cidades, assim, e vi um monte de gente, de população de rua, muito grande, que eu não tinha visto quando eu fui morar. Fui morar em 2003, fiquei alguns anos. Minhas filhas estão lá até hoje. Minhas filhas, mesmo coisa que eu... Ficou, ficaram, né? É. Mas, assim, agora ela tá perdendo pelo mundo, e as meninas estão indo pra West Hollywood, e Luz Bela tá aplicando pra universidade também, não vai ficar, e Flor de Maria também, com o negócio da carreira dela também, vai ficar passeando pra cima e pra baixo. São cidadões do mundo. Os nossos filhos agora são cidadão do mundo. É, meus filhos estão... É outra cabeça, né? Ah, milhão, né? Assim, a milhão mesmo. Foi importante, foi interessante, né? Fazer essa saída, assim, essa coisa da que ele tava falando, acho que ele chegou e pagou uma escola particular. Quando eu cheguei, minha menina era bem pequena. E aí eu fui agradecer a Lili Los Feliz com uma escola pública muito boa, porque pra criança você encontra umas coisas muito boas, e eu não pagava um gole. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos as escolas públicas são ótimas. Ótimo, se paga pra criança, assim, pequena. Principalmente quando o filho... As meninas foram pra lá pequenas, né? É, a Luz foi com seis pra sete, e Flor foi com nove pra dez. Então... A idade do Calil, então. É, eu senti muito, né? São americanos, cara. São americanos, cara. Não tem sotaque. Não só não tem sotaque, mas tem bastante a mentalidade do que aprenderam na escola, do que aprenderam com a sociedade, do que trocaram ali. Eles carregam também bastante da brasilidade, bastante por conta da gente, dos pais e tudo. Mas viver naquele lugar, eles tendem muito a se orientar pelo aquilo que eles conhecem. Foi muito importante pra mim, sabe, ver meus filhos ali. São filhos dele também. Os filhos foram criados perto, né? São próximos. E eu vejo, assim, isso. E eu fui pra tantas cidades que eu vi população de rua que eu não via tão grande. Mas o cara lá fica na rua ou é aquela coisa de trailer e... É rua mesmo, assim? Não, tem de tudo, tem um pouco de tudo. Tem de tudo, é. Tem um impacto social lá, a desigualdade também chegou. E tá aumentando, né? E aumentando com uma velocidade muito grande, porque o sistema, ele perde produção. E ao mesmo tempo que ele perde produção, ele perde consumo. Então, você vai dizer, não, produz, não tem como consumir. Você vai dizer, não tem como consumir. As coisas não te promovem pra ter um mínimo de retorno, um mínimo de seguridade social. Caramba. Essa é uma questão que... É bem difícil, tá? É bem difícil. A seguridade social tem que ser feita pelo setor privado. É. Não pense que o Estado vai prover nada, mas não vai. Ficou doente lá, esquece, né? Você vai gastar uma grana, né? Exatamente. Então, é muito difícil constituir uma vida ali. Se você não entender a dinâmica da vida ali, não impor um certo risco, vai manter essa dinâmica. Que é trabalho, trabalho, trabalho. Que é trabalho, 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 trabalho. E acaba que o resultado da gente, pelo menos nas nossas orientações aqui, é que a gente trabalha pra algum dia na vida, a gente... Tem um respiro, né? Realizar um pouco, né? Realizar que a vida também aproveitar e estar mais perto de quem a gente ama. Contemplar, de repente, uma coisa simples, uma beleza. E tudo que é simplicidade. Muitos de nós, às vezes, querem haver uma casinha de varanda com quintal, uma janela pra não só nascer. Não necessariamente aquelas 30 janelas de Beverly Hills. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Pelo menos não precisa. Eu estive na casa de um colega desse. Vai ter janela que você nunca vai passar por ela. Ou muito menos abrir. Ela vai emperrar porque você nunca abriu. Você nunca abriu a janela. Tem banheiro que não se usa. Nos Estados Unidos, a vida privada das pessoas é muito privada. A gente tem vizinhos. Mas eles não abrem janelas. Não abrem janelas. Você não vê, cara. Não vê janelas abri. Ah, para. Eu tenho vizinho que, onde eu moro, eu estou, acho que há 10 anos. É, 10 anos, 2013. Eu nunca vi o meu vizinho da frente. Nunca falei com ele. É, passei anos. 10 anos e nunca vi. Você passei anos só vendo a traseira do carro do cara. É, também. O meu vizinho, o meu outro vizinho, minha casa aqui. E a mesma coisa sobre mim também. É, o meu vizinho, eu moro aqui, o meu vizinho da frente aqui, esse eu nunca vi. O daqui, da terceira casa, passa por mim e não fala comigo, cara. Nem oi? Não fala com ninguém, meu. Não é acanhamento também, não. É a cultura dos caras. É. É porque eu acho que a cultura muito do americano, ele é muito... se ele virar teu amigo, ele vira teu amigo. Mas eles são muito privados, né? A vida privada é muito importante. É uma coisa muito privada. Mas a... O indivíduo. Então, mas você... A preservação do indivíduo. Ele te chama pra tua casa e vem aqui? Quando você vira amigo, tem essa coisa? Tem. Alguns. É. Alguns tem essa coisa, assim, de chamar e tal. Mas você não pode simplesmente passar na casa do cara e falar, opa! Não. E o cara entra aí. Mas nem aqui, cara. Hoje todo mundo tem um advento de um instrumento de comunicação. E aí, você tá ligado? Você não liga mais direto pra ninguém. Não, não liga. É. Quando liga, até estranho, né? Essas coisas aí que você tá falando, você só vê no filme, né? As pessoas estranham quando eu... porque eu falo muito de vídeo. Não, mas você gosta de ligar de vídeo. Pô, meu irmão, tem um recurso aqui pra gente ficar digitando. A gente tá regredindo, né? Eles não têm nem o WhatsApp, cara. Eles não usam, não usam, não usam. Não sabem nem o que que é. Não usam. Não usam. O que que eles falam? A mídia lá é Twitter. Ah. Você tá me ligando de vídeo, cara. Porra é essa? Pois é. Eu não uso nem a mídia ali, é Twitter, né? É. TikTok. Instagram não é essa coisa. Não, não, não. Não tem essa força, assim? TikTok, essas coisas. O que que os caras fazem pra se divertir, assim? Qual que é a deles? É assistir esporte? Eu não posso falar... Target? É, eu não posso falar que senão eu vou tomar uma dura aqui. Não posso falar. Imagino. É, eu não posso falar, mas... É. Eu acho que é compra. É, eles são consumistas, né? O cara... Mas tem um efeito, assim, não é todo mundo nos analisar, mas eu já vi umas situações assim, tipo, o cara vai numa loja desse departamento enorme. Sim. Aí, o cara vai pegar um carrinho, ele pega um carrão, porque ele não tem nem só carrinho, ele tem carrão. O carrão compra. E tem tudo, e não é tudo, assim, não é, tipo assim, você não tem esse potinho de bala aqui. Cara, o carrão é... É, é um cartão, né? Eu descobri, o meu motorista, que é um cara muito incrível, um motorista de ônibus que na minha turma é lá e tal. Foi até baterista da Gil Scott, esse cara. Porra. Ele gravou Gold e tal. Aí eu descobri, através dele, que não se lava a meia. Como assim? Você compra uns pacotes de meia e a meia descartável. Para. Não se lava. Quem lava a meia é nós. A gente que lava as nossas meias. É sério? Eles não lavam a meia. Eles compram meia e jogam fora. Eles criam lixo demais, cara. Cara, eu tenho uma briga. É bom você falar isso, porque eu tenho uma briga com o meu filho, com o Calil. É louco isso, né? Eu uso até as meias. Engraçada, né? Joga fora, velho. O moleque é muito louco, cara. A gente costura as nossas meias. É. Pega uma bola e costura a meia. Meu, ele bota a meia e anda normal, como se estivesse de tênis, anda. É. A meia, tudo isso aí. Ele pega e joga fora. A Mora mesmo. A Kenny West tá com essa agora. Ele sai de meia de cara. Bota uma calça tipo essa. Só meia. Sai de meia, ó. A meia grandona, assim. Aí a minha dele, a nega dele, sai do carro, vai até a loja. De meia. Tá. Tanto sapato, sapato, machucado no meu pé. Vou de meia mesmo. Não mostra as minhas frieiras. Certo? As frieiras não priam. Não priam. Tão privada. Tem aquele negócio roxo, não dá um, né? Nossa, cara. Violeta, né? Mas é muito do antigo. É bem do antigo. Aí fica aquela frieira e tal, cheia de violeta. Bota um pouco de criolina pra queimar. É. Aí o cara tá com a meia seco. Claro, meu pé. Só que pode ir um chileirinho, um raider, né? É, pelo menos. Não, nem esse cara. Não, vai de meia mesmo. Você tem uma ideia? Eu já vi os caras ir de pijama. Diz que é tendência. Minha filha anda de pijama, cara. Vai pro lugar de pijama. Tá indo a cauana, né? Porque ela é desperucada. Vai pro shopping de pijama. Eu falei, calma, né? Mas essa é a vantagem lá. Ninguém te fala nada também. É. O indivíduo. O pessoal não tá nem aí. O indivíduo é preservado. É. Existem leis que preservam o indivíduo. Tá de pijama? Beleza. Vai viver tua vida. Não tô nem... Não importa com... É, é bom e ruim. Porque não me importa com você também. Se tiver passando alguma necessidade também. Não me importa. Se tiver batendo uma biela... Não, não tem... Se vira. Tem uma bielinha mesmo. É porque tem muito essa coisa. Vai ficar lá parado. Tanto que tem muito filme... Que esse negócio do vizinho, você não saber quem é, que os caras ficam aí. Será que é alienígena? Será que é... Não, tem vizinho que... Ele é tão bolado que ele entra numa contigo. De quê? Vai na tua caixa de correio e pega as tuas coisas. Não, é muito estranho. Toda hora tu tá recebendo um teco aqui. É. E tal. O cara é de pião. É, grila contigo. Fica te denunciando. Esses caras são muito desconfiados, né? São. Não valeu os gringos, não. Mas é que tem uma... É cultura. É cultura. É cultural deles, né? De patrulha. É, e tem aqueles caras que também estoca coisa, que tá sempre preparada pro apocalipse. Não, tem a cultura do... Sobrevivencialismo? Não, é a cultura do terror, né, cara? Aí toda hora sai um negocinho no telefone. Vai ter um furacão, não sei o quê. Vai ter um terremoto. Contou pelo menos. Los Angeles tem terremoto, mas... É, Los Angeles vai ter o Big One lá. Uma hora vai abrir aquele negócio lá. Você sabe, né? É, vai, mas não vai, né? Aquela folha de sandres lá. Não, nada. Porque onde eu moro é onde tem muito terremoto. Assim, as ruas são todas detonadas. Você já pegou algum terremoto assim mais... De vez em quando dá uma termidinha assim, ó. Sério? É, sempre dá, cara. Mas aí... Um shake. Um shake. É, dá um shakezinho. Cara! Pô, normal, né? É normal. Aí às vezes a galera fala, pô, você não sentiu... Você tá transando, você até ajuda. Shake, shake, shake. Pô, você não sentiu? Você não sentiu tremendo tudo? Eu falei, vou te sentir tremendo, cara. Eu tava dormindo. Eu só vejo quando tá meus brinquedos lá caindo no chão, né? Eu vejo que... É nesse nível? Chega a cair coisa da prateleira? Mas, cara... De boa. E aí vai ter essa maluquice. Porque os caras soltam essa parada e vai todo mundo pros mercados. Aí você vê os mercados... Ah, estocar as paradas. Aí acaba água, acaba papel, acaba tudo. É, bate-pane. Tem um... Bate-pane na turma. A turma tem por hábito, realmente, por causa da região e toda essa coisa de conservar. Eu me lembro das meninas pequenas, que é aquele ramo que tem que você precisa ver no ziplock e você faz... Zá! Ele já tá quente, já sai aquela fumada. Sai tudo! É, já tá pronto pra... Pô, picadinho com cogumelo, os negócios, bicho aluguel, largando, cacete. E achar aí um cara fazendo churrasco. Bicho trocado assim e tal, porque a Mariana botava assim aos montes, nóia, né? De medo de não sei o que aconteceu com isso. Aí eu tava... A gente tá encontrando luz vela, assim, só o saco de baixo, assim, na cama dela. Ela bateu uma faminha, ela ia... Corria, pegava um negócio daquilo lá, tem que estar na garagem, que já deixa num esquema já de sair. Ah, tá. O que aconteceu? Colocou no carro e... Aconteceu uma coisa que inclusive fortaleceu. Em 2017 teve um incêndio muito monstro lá. Todo ano tem, né? Todo ano tem, mas esse... Mas não na mata, na cidade não? Não, nas áreas mais retiradas. É, a gente tem em algumas áreas que é a área residencial, que fica em perto de vegetação, seca. Então, Topanga, Calabassas, Malibu, essas regiões ali, Sacramento, todas essas regiões, Albuquerque, Albuquerque e tal, tem vegetação muito... Rasteira e seca. Muito rasteira, seca. E o sol quebra. O sol. É, eu tenho uma coisa, sol e vento. Tem uma coisa também de prevenção de incêndio proposital, guimba de cigarro e tudo, mas tem a questão do sol. Aí pegou um incêndio que fez uma desgraça muito grande e a Defesa Civil pedia para as pessoas serem evacuadas. Nesse evento em especial, foi um caos que não tinha hotel. Não tinha hotel, não tinha nada, não tinha centro mais próximo de quem foi afetado essencialmente pelo incêndio. As pessoas perderam tudo. E não tinha essa, era gente simples, gente rica, celebridade, o pessoal do... Deixaram a casa como estava. Essa galera, inclusive, de Hollywood, o pessoal do cinema, perderam o roteiro, perderam o... Acho que quem perdeu casa também em uma época foi o Sylvester Stallone, o Gerard Butler perdeu a casa. O Butler perdeu a casa com um carro, com um prêmio, com um documento, tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. E ele chegou assim, as picape dele, ele tinha uma foto do antes e do depois em casa dele. Não tinha nada, cara, não tinha nada. Então, nesse dia, ele recebeu lá, por três dias, quatro, cinco, sei lá, minhas filhas na casa dele, cara. E essa dívida eu tenho, por exemplo, que eu falo... Sim, porque eu me lembro, porque eu estava no Brasil, cara, tem um desesperador da sua família, numa situação daquela, a gente acompanhando pelo jornal. Tá louco, não sabe, né? E aí, eu falando para o telefone, tinha uma menina que vinha numa rua, aquela fogo de um lado, fogo de outro, chorando, meu Deus, meu Deus, americana, e filmando. Ela ficou para trás porque ela foi soltar uns cavalos. Putz... Os cavalos iam morrer tudo. Aí ela soltou os cavalos, mas ela ficou numa situação muito ruim para sair. Tinha carro explodindo, cara, por causa do calor da gente lá, barilha, carro explodindo, com gente dentro. Então, foi meio ruim aquilo lá. E aí, cara, a mãe e dois, três mulheres, três meninas, uma mulher e duas meninas. E a tua região, aí não tinha isso? Não, na minha região é mais perto do mar. É mais de boa. É, mais de boa. Mas se pegar também é brabo. Mas se pegar... É vento a pampa. Porque assim, tem um morro, tem o mar, tem o morro, e aí tem umas áreas que é meio seco, assim. Só que, na minha área, o que acontece? o corpo de bombeiro está sempre molhando a área ali. Quando está muito quente, eles estão o tempo todo ali molhando. Uma prevenção. Toda hora eles estão molhando. Aí tem os vizinhos que são xarope, que não tem o que fazer aposentado, aí fica lá, jogando água. É, você não vai resolver o provínio de incêndio. Ele vai ter de agrilhada, ele joga. não sabia essa parada, era assim. Porque a gente vê, os incêndios absurdos. A gente pega, é desesperador, tu vê as pessoas perdendo tudo. Quem mora, e os mais ricos, moram no morro, igual no Brasil. É, morar no morro é muito rico. E quem mora distante, assim, tipo Topanga, que tem os ranchos, quem mora em rancho. Essa galera, cara, fica isolada, de chegar, porque a alternativa de chegar, às vezes, é estrada de terra e tudo mais. Então, assim, quando pega, eles ficam cercados, boa galera ficou. Às vezes fica sitiado, assim. Sitiado pelo fogo. Não, e pega fogo mesmo, cara. Pega fogo feio. Pega fogo em tudo, tudo, assim, é uma parada. E as casas são de madeira? Vem, então é uma loucura. E ele, pô, deu a maior força força, eu estava no Brasil, vendo pela televisão, falando com a Mariana, alguma coisa. Não tem hotel, não tem nada. Corre para lá. Pô, aí eu pedi, eu abrigo. Vem para casa. Aí você cobrou aluguel lá. Nada, que coisa. As crianças são da minha idade, são amigos. É, a Mariana é amiga também da minha esposa, então fica ali em casa, fica todo mundo aí. São quantos filhos? Eu tenho três. E você está com? Eu tenho cinco. Não, tenho quatro filhos. Tenho três morando lá. Quatro e cinco. E pararam? Parou? Pararam ou parou? Mas aí agora tem o neto, então não precisa mais filho. Desce o neto já, velho? Não precisa mais, desce o neto. Agora eu estrago o neto. Já tem a diversão. Claro. Eles vão para a minha casa, duas vezes na semana, aí vem no final de semana, depois volta para casa, começa a dar defeito, volta para casa. Que é a melhor situação, né? É. Fala ali, você falou que tinha uma dúvida para perguntar para eles aí. Cara, eu tenho uma história marcante e uma pergunta para fazer. A história marcante é o seguinte, eu sempre fui afeccionado por luta, cheguei a lutar taekwondo também na minha adolescência, só que eu machuquei o joelho e aí não fui nem para o futebol, nem para o taekwondo. Ligamento? O que foi? É, eu tive uma torção no joelho e aí fragilizou um pouco os ligamentos ali e tal, né? E aí eu sempre assistia muita luta, mas em casa eu tomava um certo cuidado porque meu pai era fã de boxe e a minha mãe, muito evangélica, vivia criticando a luta, né? Isso é coisa não, né? Isso não é esporte, coisa de mãe, coisa de mãe. E aí teve um dia na luta do Anderson Silva com o o Vitor Berford, né? Que você ganhou com aquele chute na cara dele, na fuça. Ele entrou com um semblante assim, porque todas as lutas que o Anderson Silva entrava, você olhava e você via... O Vitor esteve aqui, o nariz dele tá estranho ainda, hein? Tá estranho ainda. E aí a gente olhava para o semblante dele e ele via que aquilo parecia uma brincadeira, né? Uma diversão, era um espetáculo, um entretenimento, não era uma briga de duas pessoas. E aí foi um dia que eu consegui reunir o meu pai que gostava de... Ah, é? A sua mãe assistiu? E a minha mãe assistiu à luta, só que aí no final ele nocauteou o Vitor Berford com um chute na cara. Aí a minha mãe falou, tá vendo? Eu falei que num pedacinho da luta tinha uma violência, mas depois a gente explicou a brincadeira, mas foi um marco histórico para mim reunir o meu pai e a minha mãe, porque até então eles foram me assistir tocando, mas nunca foram me assistir nem jogando bola e nem lutando. E eu cheguei a... Eu tinha uma carreira promissora no Taekwondo porque eu assistia aquela escolinha do professor Kim lá que passava na manchete, sabe? Pô! E até que lutava bem, né? Então isso foi um marco histórico para mim. E a pergunta que eu tenho para fazer para o Sr. Jorge é que tem a música clássica dele, é... Tive razão, posso falar, não foi legal, não pegou bem. E ele está sentado na escadaria de uma igreja e entra nada mais, nada menos que o William Defoe no clipe e o Bill Murray no clipe, né? E eu queria saber se você já conhecia eles ali, porque é uma cena muito engraçada, né? Porque o William Defoe te dá um cartão, né? O Bill Murray vem de padre ali. Foi a Mara que dirigiu esse vídeo. Eu morrei seis meses na Itália fazendo um filme com eles. Que lugar da Itália? em Roma. A Vida Maria com o Steve Zizou. Ah, maravilhoso, filho. É, ele me convidou e até agradeço aqui ao Walter Salles, que foi a pessoa que falou com o Wesley. Ele falou, a única pessoa que eu conheço, que eu acho que lá que diz que você me pede é o Sr. Jorge. Já tinha ideia de você fazer a trilha ou não? Na verdade, eu me queria como ator que eu pudesse fazer o filme como ator, mas que eu pudesse cantar as músicas tocando voz de violão em cena. Sim. E que eu pudesse fazer as versões em português. Aí a piada era Pelé dos Santos, que era um especialista em segurança dentro do barco do time, Sissu, e que levava um som. Ou seja, então eu conceituei que esse cara não era um artista. Esse Pelé dos Santos não era um artista, era um marinheiro que levava um som. E aí tinha a parte de compor as músicas, mas era um clássico que eu estudei de voo. E eu não falava inglês, não falava nada. A única língua que eu falava, e pouca, era a francesa. E a única pessoa que falava francesa era a Jérica Houston. E eu, intimidadíssimo, porque, pô, a Jérica Houston, família Adam. Aliás, quando eu vi essa turma, eu fiquei tão nervoso que eu não lembrava o nome de ninguém. Mas lembrava o nome dos filhos. Eu falava, hum, Jurassic Park. O Dia da Marmota. O do Bill Murray. Platum, olha o seu Platum lá. Eu ficava assim, olha a Elisabeth, que é te blanca. Eu não sabia. Eu ficava, eu estava bonito. E eu, Garriga Verde, só com Cidade de Deus. Garriga Verdeíssima. E a primeira pessoa que falou comigo foi o Willen. Ele falou, oh. E eu entendia, mas não falava. Ele falou, hum, hum, yes. Mandava aqui, né? Aí ele chegou, estava no barco e tal. E os caras já chegam falando pra caralho, assim, né? Hey, nice to meet you, Willen. Willen? Aí ele. It's me, it's me. you're so George. Yeah, yeah. You play Knock on Edge. Não entendi o Knock on Edge. Aí ele, aí ele falou, oh, a seed of God. Eu não entendi ele. A seed of God. Eu entendi. Yeah, 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 yeah. Oh, nice work, man. Thank you. Aí ele foi embora. Oh, fuck. Desespero. Oh, fuck. Oh, boy. O nome dele, é difícil de falar, cara. É, Willen the Pole, Ele era Sargento Elias do Platão. Ah, cara, Sargento Elias. Massa. C'mon. C'mon, velho. C'mon, muito bom. Aí, beleza. Seria em Ponza, uma ilha incrível, gosta de uma fitana. Aí, chamaram a gente para jantar, eu não podia dizer não. Todo elenco, falei, como é que eu vou fazer? Não falo o latim dos caras, puta merda, como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, clareia. Beleza, falei, vou chegar cedo. Porque aí eu chegando cedo, invento qualquer coisa, saio cedo. Aí cheguei, cheguei cedo no restaurante, aí eu tô achando, cheguei, então, eu tô aqui com a turma do, falando com os italianos lá, eu falei, eu tô com a turma da Life A4 aqui, Life A4 aqui. Aí, ok. Aí botei pra dentro, aí fiquei ali, aí falei, toalete. Aí o cara falou, é ali? Aí eu fui, e errei a porta. Quando eu abri, tava Bill Murray, em pé, com três, quatro taças, tipo essa assim, experimentando, e ele, que é, derreiro? Aí ele me deu uns, nossa. Meu Deus do céu, primeiro dia, o dia da marmota, gritando comigo, cara. Eu tomei aquela coisa, falei, nossa, comete, e ele tava servindo as garrafas, experimentando, vim que ele ia servir pra galera. Não, esse negócio é chique demais, e tal. Beleza. Aí sentamos, todo mundo, aquela gente. Aí começou a vir uns pratinhos, que eu tinha uns negocinho pequeno. Só um negócio? É, só um lance. Aí eu, beleza. Tá de sacanagem. Beleza. Pô, não sou nem que comer muito, mas, pô, isso é isso, isso é isso, né? Viu um merlinho, viu um negócio assim. Numa pasta, que você não reconhece e tal, todo cheio de pano, com caldo dentro, uma colher diferente, pra você pegar, e não sei o que você... Aí você olha e eu vejo o pessoal como tá interagindo. Aí eu tô escaneando todo mundo, né, xerlocando geral, pra ver como é que tá comendo. Aí, bota, aí daqui a pouco vem um cara, assim, muito rápido, pega um prato e tal, daqui a pouco vem outro. Aí é um outro negocinho. Aí eu falei, pô, olha cá, vai, pouquinho, pouquinho, tá bom, vamos lá. Aí eu, legal, todo mundo trocando ideias, falando inglês, acabou outro. Cara, daqui a pouco, no sexto eu falei, cara, não aguenta mais esse negócio. Eu não sou realmente de comer muito. Então, comecei a ficar empaginado. E eu não sabia dizer, não, não quero mais. E achava que ia ficar feio também dizer. Ah, então você ia colocando? Aí eu falei assim, ah, mano, não sei o que eu vou fazer. Eu vou comer, não vou botar na boca, depois eu vou esquecer. Mas não tô conversando com ninguém, como é que eu vou esquecer? E o cara passei o jantar inteiro. Virou um inferno, o negócio. Passei o jantar inteiro, querendo não cometer garfo nenhum, me cometeu todas. Então, tava grilado, né? Aí daqui a pouco, alguém virou pra mim e falou assim, na mesa, assim, seu Georgia. Aí, a mesa tenta ver assim, ah, não, 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 não. Aí eu, hã? É, perguntaram um negócio lá, que eu não entendi o que era. Aí eu comecei a responder uma coisa que também, qualquer coisa. Conversa de maluco. Aí, a dona Gélica tava sentado lá do outro lado, e aí eu senti, fiquei quando, eu falei, sorry, eu não speak English, eu não speak English, eu não speak English, aí ela, oi, eu não speak English, eu não speak English, eu não speak English. pô, tá, pô, te salvou. Ufa. Aí, começou a conversar, aí ela ficou traduzindo as coisas pra mim, e ela virou pra mim e falou, ah, não, o pessoal tá perguntando como é que é fazer um filme como Cidade de Deus e tal. E eu falei, pô, foi incrível pra gente, mas vocês sabem muito bem como é que é, vocês são uma constelação, são todas as ideias de cinema que a gente sabe, tudo que eu sei eu vim de vocês. É, mas, pô, a gente é a indústria de entretenimento, vocês não, vocês são produtores de cultura, vocês contam a história de vocês, vocês contam a história, a gente quer saber mais dessa coisa da favela, a gente quer saber mais da Cidade de Deus. Como é que é aquilo, cara? Cidade de Deus, pra você ver como é que é esse filme lá fora, cara. Como é que é isso, como é que Deus deu esse ambiente, aquela criançada, é aquilo mesmo, sabe? Porque tinha uma, tem umas pessoas que falam assim, ah, mas eu não gostaria de ver, de retrato no meu país, assim, então ninguém quer, ninguém quer. Mas e a realidade? Mas, esse livro é um clássico, o Fernando foi um gênio, fazer essa história. Gênio, E mais que isso, mais do que a história em si, o que é reconhecido na Cidade de Deus, que eu percebo, é a sua cinematografia, muitas coisas foram, surgiram dali. Como pensar, por exemplo, o tratamento de cor. É um filme que foi feito em perigo, mas eu acho que parece que eles digitalizaram o filme, e trataram a cor, e aí você tem uma nova apresentação do cinema nacional. Verdade. E aqui, cada fase tem uma cor predominante. Uma cor predominante, você olha assim, década de 60, aquele sépia, aquele amarelo, aquele barro, aquela cor de barro, já a luz fria, da década de 70, o azul, a textura mais azul, acho muito bonito. e isso falou bastante sobre a nossa qualidade artística também, e sobre essa capacidade de produzir, eu sempre brinco com isso, enfim, imaginemos que, Deus fosse um filme que fiesse de um estúdio desses enorme, com um orçamento absurdo, com um orçamento absurdo, e como na direção de Jorge Lucas, com certeza a galinha era robô. Mandava fazer uma galinha robô. Mandava fazer uma galinha robô. Tem orçamento pra isso. É claro. Fala, o que que a gente... Pega uma galinha robô, ela sai... Vem um cara no Jô Chico assim, na galinha, a galinha... Ai, caro livre, a galinha dentro da favela, abertendo o porro, e um cara aqui no Jô Chico, a galinha... Cara, muito bom, muito bom. É difícil fazer aquela cena da galinha. Pô, aquela cena é elogiada. Aí quando vai pro Alexandre assim, a galinha passa debaixo da roda. É. E não pega, aí passa, aí depois ela... Começa a... Sai de cima. Trabalho de ator... Trabalho de ator daquela galinha lá, de atuação. Ela passa debaixo da roda, ela foi simplão. Sai de cima, sai do quadro. Eu falo, uau. Uau. O robô não faria isso, né? O robô quebra, né? E a Cidade de Deus tá no top 10 de vários diretores, vários atores americanos. Ah, muito, né? Assim, é uma referência, né? É uma referência mundial. Não só pela história, que a história é muito interessante, mas pela cinematografia. Por tudo. A cinematografia é incrível. tenho certeza. Com certeza. Com certeza. Com os atores, o trabalho dos atores, o trabalho dos diretores lá. Ah, o cinema, ele andou bastante, ele cresceu bastante. E agora, assim, também estamos vivendo esse momento de felicidade, que todas essas plataformas estão olhando para as nossas histórias. aqui, olhando para a história do nosso vencedor. Mas é que essas histórias, elas são universais, né? Você pode contar a história dele, pode contar a tua história, pode contar a história da Cidade de Deus. Funciona no mundo inteiro. As nossas histórias brasileiras são muito bonitas, mas nem todas. Eu fiz uma série, nem todas. Eu fiz uma série que atua, mas muito forte. Qual? Sem mandagem. Não vi. Você assistiu? É pesado? Atua uma faga muito forte. Mas, cara, eu acho, assim... Eu acho que faz lá da população carcerária. É. Mas Game of Thrones não é. No entanto, se corta a cabeça lá, não se corta. É? É. Mas eu acho assim... Mas eu acho muito violento. Não é. É uma série... É. Muito boa. Eu acho também. Muito boa. Eu acho que a caneta ali foi legal, os caras escreveu direitinho. E você tem o mesmo prazer de atuar e de música? É a mesma coisa para você? Muito. Tudo vem da mesma... Esse cara é um gênio. É muito sinistro. Acertou duas vezes na parada. Eu gosto muito e acho que é realmente um privilégio poder ser escolhido para isso. A música eu escolho mais, né? Mas cinema, não. Eu sou um ator mesmo. Eu não pretendo dirigir. Ah, não? Não, não tenho, não. Apesar de... E levantar projetos seus. Não, eu tenho coisas que eu escrevi. Tem coisas que eu não pretendo sair do ator e daquele que virou diretor. Não, não. Eu gosto mesmo da tua mesma. Eu acho legal essa coisa de ver assim os anos passando, ver os personagens que eu fui fazendo, eu fui envelhecendo, ver o corpo que eu tive, o que eu emprestei, o que eu não emprestei, o que eu aprendi, né? Tomado a filme, você aprende um negócio, você não esquece nunca mais. É o que fica com você. E essa experiência que é a mais bonita. Você, para viver aquele personagem ali, você tem que estudar algumas coisas, você tem que desenvolver algumas coisas. Lembre-se sempre, eu acabei de fazer um filme, acabei de lançar os filmes esse ano com o Tom Hanks, As Caras de Horrores, que é o Asteroid City. Mais uma vez, eu fiz um filme com o Andy. Dessa vez, eu fiz um Esther. Mas e você olhava para ele e qual filme tinha na cabeça? Para o Tom Hanks? Não, Fragou. Não, Fragou, porque por causa da entrega física que ele teve que ter ali. É? Quando eu vejo, por exemplo, de Wagner Boy e Narcos. Porra! Sabe? Porque ele teve que engordar para fazer... E fazendo uma língua... Para fazer aquele personagem. Total. Essas entregas dos atores, esse... O Daniel DeVille fazendo é o Abraham Lincoln. O meu para-esquerdo, que ele fez também. O meu para-esquerdo. Porra! São uns caras que me inspiram muito, assim, as minhas coisas. O Coelho, eu queria trabalhar com ele, o Wagner, né? E aí, eu falava para o Marcos Prada, eu falei, porra! Eu contei com o Marcos, produtor de tropa de elite. Perguntei com ele no Rio de Janeiro, assim, na praia. E aí, Marcos? Estou produzindo o segundo. de tropa. Eu falei, pô, quero ir até de boy do café, cara. Me coloca aí. Eu quero ir com o café lá, eu quero ir com o seu incrível e tal. Pô, tem um negócio lá, mas não vai querer, é pouca coisa. Eu falei, quero saber que morreu, quero chorar, velho. Me leva, fala com o Padilha aí. Padilha, tem, mas é o seguinte, são quatro dias, quatro dias de carnaval. Quem liga para carnaval, Padilha? Vambora, velho! Vambora! Mas eles estavam grilados comigo. Por quê? Porque eu sou músico. em zona da noite, na cabeça deles. De dar problema? De dar gravação? de ir para Marquês, sapugair, ir para o Escabarote, chegar de manhã para filmar todo ruim ponto com. Todo ruim ponto com. E eu chegava no primeiro, eu corria 15 quilômetros, e chegava lá, saradar, só antes do café. É? Antes do caminhão do café, eu chegava. Aí o palco quebrado, aí teve uma hora que... Aí, ia mudar a cena. Aí eles vieram mexendo a luz, os meninos vieram mexendo a luz, e tinha uma espera, e eu fazendo a minha cena dentro da cadeia, que era num estúdio, eles transformaram no banco 1, com a réplica legal. E aí tinha uma figuração grande, que eu mudei os caras. Falei, olha, você não tinha figuração não, irmão, a gente é elenco de apoio. Você vai se chamar tal, vou te chamar de tal. Criou uma historinha. Criou uma onda ali com os caras, para controlar os caras. Falei, quando falar corta, voltamos todo mundo para a primeira posição, porque a gente vai voltar do começo. A gente não perder tempo, porque tem uma ordem do dia. Então, eu fiquei assim, acertando ali as cenas, que eu já tinha estabelecido como direção, assim, com um elenco. Pô, porque se eu ficar só fazendo o meu numa sala, que você está com 15 caras, se não botar ordem, você vai ficar lá. Fica lá horas e horas. Você vai ficar lá, entendeu? Porque um desperta, o outro puxa o assunto, o outro quer tomar café, o outro foi no banheiro, então, estou falando, gente, vamos um monte de bicho, a gente vai, vamos falar. Aí, numa mudança dessa de quadro de luz, assim, aí o Padilha virou para mim e falou assim, pô, rapaz, puta merda, Aí, vou ter que matar você, para estar tão bom, cara. Tão bom, cara. Aí o Lulinho, a câmera gosta dele, ele vai achar, pô, tu está tão bom, cara. Eu falei, pô, o que você me deu, eu vou fazer, agora aguento. Se vira aí. E matou mesmo. Tinha que matar. Tinha que matar, porque não ia morrer. Mas o negócio estava tão, tão intenso. Eu estava amarradaço. e eu tive a Fátima, né, sempre tenho que lembrar. Fátima Toledo? Puta preparação. Eu fiz um cursinho lá, cara, é muito bom. Nossa, pura e couro. E aí, tive ela, e eu falava aí, pô, quero fazer, mas sem um bar para ser a Fátima. Meu irmão, todo mundo corre dela, você quer, cara, funciona. Vai ficar bom, vai ficar preenchido. Pô, a Beirada ficou pesadão. É? Pesadão. Ficou bom mesmo. Ficou pesadão. Vou ver. É rápido assim. Ficou bom, ficou bom. Ele passa, mas ele, ele incendia o filme, né? É? É. Tudo incendia o cara mesmo. Essa porra, muito bom, cara, é muito, cara, você é um gênio. Eu gosto muito. Eu gosto muito. E sempre que ela tem uma oportunidade de filmar, de rodar, é uma parada que tem que gostar, né? Claro, porque é muita espera, o que ele fala, é muita espera, é muita demora. Você faz uma cena aqui e muda toda a luz, muda toda a equipe aqui, você tem que esperar. A galera vê o filme, não faz ideia com aquelas duas horas. Mas é muito legal. Cara, eu acho também demais. A gente fez um trabalho de mesa. Quanto tempo? Entre? Eu entrei no final. Eu entrei e sim, eu tive, eu estava fazendo umas coisas e tal, e dependendo da confirmação. Aí eu fiz uma preparação assim, bem na barra, porque eu cheguei e já estava pronto. Entendi. A família estava pronto, eu era de um lucro de família, então eu pensei, pô, só preciso saber quem são meus filhos, minha mulher e tal. Eu estava lá diante de música, eu falei, vou. Eu sou a preparadora, sou a tia, uma mulher generosa, lindíssima, minha amiga, eu gosto muito. E traz muita dignidade, aí quando a gente olhava para o lucro da família, olhava a minha assim, aí eu revivi também minhas memórias, emprestei um pouco dessas minhas memórias. no lugar do tio dele, no lugar de um homem de saúde mais velho, normalmente teria essas memórias de sobrinho. Então eu prestei essas memórias, eu falei, pô, que que é meu tio? Eu falei, eu não quis fazer o tio dele, o tio dele eu não conhecia, o que eu conhecia era o espírito, o que eu reconhecia no tio dele era o espírito que eu tinha no meu dia, porque eles eram a correção, ser um homem correto, ser um sujeito honesto, ser trabalhador, não se envolver com gente que não preste, não trazer desgosto para casa, não dar desgosto para sua tia, não dar desgosto para sua mãe, não dar desgosto para seu pai, andar na sua rua, no seu ambiente, com a cabeça erguida, com dignidade, com respeito, ser respeitado. Aquela ideia dos pregos, ser respeitado. Aquela metáfora do prego. Eu não tinha um prego, mas eu vi essa coisa do prego, do desamassar o prego. É? O quê? A coisa de desamassar o prego, nunca é... No caso dele, foi tido como um castigo para repetir. No meu caso, assim, era quando a gente... Era reaproveitar. Então a gente tirava de madeira, na obra, na obra, na demolição. Não, mas para a gente também era, porque meu tio tinha as casinhas, né? Sim, e fazia. Mas ele me sacaneava. Por quê? Aí me botava para desamassar os pregos e reusava os pregos também, né? Claro, a função era reusar mesmo. Servia de lição. Mas foi muito legal, cara. O Leni falou dessa tua luta aí, que ele via alegria em você lutar. Cara, a gente de fora, eu já não vejo isso. Não no teu caso, em geral. Cara, você está indo para um lugar, uma jaula, um lugar fechado, está todo mundo te olhando, e você pode ter a sua maior glória, e você pode apagar lá, com todo mundo olhando. Cara, não dá um... Não tem essa coisa na tua cabeça? Você consegue se divertir mesmo num negócio que é... Pô, octágono ou ringue, cara, não é uma coisa assustadora, assim? Ou você vence isso? Tem alguns fatores, né? Tem alguns fatores, né? Eu sempre fui muito bem treinado, né? Eu treino desde os meus oito anos. Então, aí tem essa... São alguns fatores, né? Você está falando para ajudar o mental. Vou fazer algumas analogias, né? Tem alguns fatores. Então, quando... E assim, uma analogia que eu faço bastante é assim. Eu acho que eu faço parte de um grupo seleto de pessoas, né? Eu me considero um operador de operações especiais. Por quê? Eu passei por muitas fases para chegar no momento ali de ver o que as pessoas viram durante muitos anos. Então, não era novidade. Porque não foi brusco, né? Cara, eu vou ali fazer... É um passo, mais um passo. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Que é ir lá e lutar. Essa é uma analogia. Sim. Mas, o Anderson sempre foi um cara assim... Eu, o Anderson, era uma coisa assim que eu ia lá para me divertir, cara. Era um momento que eu podia voltar para a minha infância. Para jogar bola, cara. É, cara, mas sabe essa parada de você... Cara, eu posso ser quem eu quiser. Agora eu posso ser... Voltar a ser o do da barreirinha. Exato. E me divertir, cara. E ser o moleque ali que brinca com meus amigos, eu vou... E ser afetado pelo clima, pela plateia? Não, eu não deixava isso me afetar, cara. Nem para o bem, nem para o mal. Assim, eu não ia lá para a galera. Eu ia lá... Não? Porque tinha uma... É... Assim, depois da minha terceira, quarta luta de título, eu comecei a entender que... eu não estava mais só fazendo uma parada que eu amava, que era só por mim. Era uma galera, porque, assim, era criança, era... minha família, era... Amigatório. A representatividade que aquele momento estava tendo dentro da nossa comunidade negra. Então, eu estava lutando por todos ali, né, cara? Então, assim, eu falava, cara, eu vou botar essa criança lá, vou trazer o Dor de volta da barrilhinha e vou fazer o que eu sempre fiz. Sem puxar essa pressão do público. Porque uma hora... Uma hora... Cara, é dois caras bons que entram ali para fazer o que supostamente amam. A minha vantagem é que eu amo muito. Não sei se o cara tem essa mesma disposição que eu tenho e o amor que eu tenho por o que eu faço. Mas eu vou fazer com muito amor. Então... Mas existe o medo ou não? Ah, o medo, ele existe em tudo, né, cara? Meu tio me ensinou uma coisa muito importante. É... Porque, assim, quando... Porque aí, quando... Minha tia... Quando a gente começou a ser membro da Igreja Messiânica, meu tio me colocou... Minha tia me colocou no escoteiro da Igreja Messiânica. E aí eu fui escoteiro durante muitos anos, né? Fui lobinho, escoteiro, sênio. E aí eu ia para os... Para os acampamentos e... Era do campamento da Igreja, então eu era muito louco, despirocado. E aí... Sempre chegava uma... Uma notinha lá para o meu tio e a minha tia. Meu tio chegava para mim e falava, ó... O medo vai ajudar você a respeitar o que você não conhece. Uma hora vai dar errado. Se você está fazendo para se exibir para os outros, vai dar mais errado ainda. Cuidado. E aí ficou isso na minha cabeça durante muito tempo. E aí eu não entendia, porque ele tinha umas loucuras dele de meio de... Messi e Yoda, cara. Falava umas paradas que eu falava... Cara, eu não estou entendendo nada do que esse cara está falando. Soltava umas que... É, mas tipo assim... Tá bom. Me botava para pensar, mas eu não entendia. Deve ter alguma coisa para aprender aí. Comecei a entender depois de mais velho. E aí, cara, eu comecei a entender depois de mais velho que era realmente isso, né? O medo que eu tinha era o medo normal, que eu acho que todo lutador tem. Um lutador que falar que não tem medo... Tá mentindo. Não existe. Tudo que você... que exige... que te dá medo, exige um cuidado maior. Exige uma atenção maior. E isso... vai te dar uma informação para o cérebro ali de um monte de coisa que pode acontecer com você. Pô, cara. Se eu fizer isso... É. O medo de ser nocauteado, o medo de... Pô, cara, de finalizar. Então, esse medo existe. Não tem como não ter medo, né, cara? Depois que tem o primeiro contato, tudo muda. Ah, é o antes isso. É. Porque o primeiro contato, aí o seu foco é todo... Depois que tem o primeiro contato, tá... Tá tudo certo. É mesmo? É. Eu achei que piorava. Não, depois que tem o primeiro contato, depende. Depende. Às vezes você toma o primeiro contato e teu olho, né? E já sai... Você já fica com o olho fechado. Aí, entendeu? E assim, aí é complicado. Mas, quando você treina há muito tempo, tem o primeiro contato, tá tudo certo. Meio natural. E vai embora. Mas aí o medo, você tem que transformar o medo em precaução. Tá. Você tem que ficar gato escaldado, né? E aí o medo te ajuda a respeitar o ambiente, né, cara? Você respeita mais as situações. E eu sempre... Assim, as pessoas falam, ah, mas, pô, você ficava brincando. Cara, eu ia me divertir, cara. Falei, cara, esse sou eu. Não tem como eu ficar aqui com a mão em cima. Eu não via como falta de respeito. Eu via mais como espetáculo mesmo. E era uma coisa assim que eu tinha... Performance, né? Eu tava ali representando o meu povo. Eu tava ali representando a minha cultura, sabe? É como julgar o jogador que dá um drible bonito, né? Tipo, ah, não precisava disso pra fazer o gol, mas não ficou mais legal o gol com isso? Então, mas aí você perde a referência. É mesmo? Perde a referência. Não é você, né, cara? Ah, de você fazer pelo... É, se você... Tipo assim, ah, não, tem que lutar sério. Você tem que... Cara, tem um cara que luta de um jeito, tem um cara que luta de outro. Se você pegasse o Mohamed Ali e falasse pra ele, ó, você não vai mais fazer essas brincadeiras, você não vai mais ficar provocando o cara. Você vai... Homem de gelo. Roubou. Não ia ser o Mohamed Ali. Você chegou a sentir alguma vez que você deu essa provocada que afetou psicologicamente o cara e você se aproveitou disso? Eu não sei se afetava, mas eu fazia o que era importante pra mim pra eu entrar na mente do meu adversário. A ideia era... Se afetava ou não, não sei, mas funcionou durante muito tempo. Finalizava. Então, cara, eu fazia o que me deixava feliz. Era um moleque ali voltando pras origens dele, né, cara? Não era uma coisa... Eu acho que por isso que a gente teve sucesso durante muitos anos. Porque se eu levasse... Como o sistema gostaria que eu levasse... Seria o quê? Que é... Não, porra, você brincou demais. Podia ter nocauteado o cara. Não. Talvez eu não pudesse. Se eu não fizesse o que eu tenho que fazer, ser eu mesmo, eu ia perder... Assim, eu sei que funciona. Eu ia perder antes. Eu ia... Né? Exato. Eu acho que... E, cara, é uma... Foi uma sequência muito grande, né, de vitórias, de manter o... Momentos mágicos, cara. É, então... Momentos, assim, de muita alegria pro nosso povo. Exato. E pro meu povo também, né? É. Porque, assim, era uma parada, assim, que eu tava levando junto comigo ali, né, cara? Uma turma. Apesar de muitas pessoas que não me conhecem, não conhecem... não me conhecem como o Seu Jorge, como as pessoas mais íntimas, sempre achava que, pô, é o negrão que virou playboy e... em branco de sombra. Você ouvia isso também? Ah, ouvi muito. Mas não é. Eu sempre tive a minha... a minha base ali, a minha responsabilidade com o meu povo, sabe? É. Na minha comarca, onde eu andei, não tinha essa impressão de você, não. É, eu nunca ouvi isso nem eu também sou de você, não. Você era um cara muito querido. Inclusive, inclusive, é... alguns... algumas coisas extra-octógono, em termos de opinião, falaram muito bem. Fora do... No octógono, por exemplo, o videoclipo com Marisa Monte. Mas, sabe, é muito legal você ter a ideia de um cara que seria um bruto dançando com uma dama como a Marisa, numa música muito bonita e você arrasou dançando para o canal muito bonito, muito posturado e muito, assim, desconstruiu, né? Total. Uma imagem, lutador... Marrento. Porque, assim, o surgimento, o surgimento, na minha opinião, assim, que eu pude acompanhar, o surgimento do MMA profissional através até do UFC e das pessoas que vieram depois do seu sucesso e tudo mais, antes tinha uma percepção da luta e do praticante de luta de um cara que andava com um bondezinho e que ficava arrumando confusão nas boates, batendo nas pessoas, arrumando... E aí vem o MMA e os seus atletas e seus heróis do MMA e vem a competição profissionalizada e vem a transmissão também e vem também muitas campanhas na Não Briga e Lute. Eu vi muitas dessas campanhas acontecerem e você faz parte dessa contribuição porque eu nunca mais ouvi dizer de um lutador e de grupinho de lutador que se atracavam na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo. Que teve uma época que só se ouvia isso. Que se ouvia isso. Ele cristalizou realmente essa... Ele é um oportunível. Só a geração de pessoas que começaram a ficar cérebro no esporte a atuação de vocês eu acho que contribuiu muito. A postura, né? As mensagens, as entrevistas que deram e as academias que abriram. Bom, quer praticar? Vai para a academia, cara. Vai. Não fica saindo na rua para se exibir. Até porque nenhum membro de academia é aceito, né? Nenhum atador é aceito se ele tem uma postura que não condiz à representação da escola que ele tem. acaba que ele ou é banido ou ele vai tomar um colé, vai tomar uma chegada. Então, acho que nesse sentido você e tantos outros artistas da luta, o Demi Amar, o Wilton Belfort, o Wanderley, o Minotauro, o Minotouro, todos esses caras. Lioto Machida, traz uma visibilidade para o Brasil nesse esporte. Pô, cara, é muito impressionante, né? Assim, eu faço a analogia com os melhores do mundo no futebol, na Bola de Ouro. Durante alguns anos, Romário, é, Romário, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. É muito brasileiro durante anos ganhando. Depois que ficou, né, o Cristiano Ronaldo e Messi e tal. E na sua fase, na sua, foi uma geração áurea, né? O Aldo. Porra. É você. É muita gente. Pesão. É, sabe? Tanto que o respeito que o Brasil tem, né? É, cicano. É, cicano. É, cicano. Virou sinônimo, né? É muita gente com cinturão. É muita gente. Muita gente. A Nina também, né? A Leoa. Muita gente com cinturão, sabe? Dando paulada no mundo, no planeta aí, dando... Você consegue imaginar, Sr. Jorge, você subir no... Num ringue daquele, cara? Pra tocar uma viola toda hora. Porra. Os dois assim, um de frente pro outro. Penta o pau na viola. É, aqui, ó. Sumingado, sumingado. A porrada tá aqui. A peixão? Bem com o negão. Aí o cara te joga pra... O lejinho do negão. Te joga pra grade, né? Porra, tá bom. Vou te levar pras cordas... As cordas de Santos. É, que pra você... Anderson, pra você é normal, cara. Mas não é normal, cara. É uma coisa meio... O mais próximo caso de super-herói. Eu vou te falar, cara. Não é uma... Não é normal, mas como... Desde os oito anos, fazendo a luta, e todo dia, sabe? E assim... Foram processos, né? Quando eu... fui pegar minha faixa preta de Muay Thai... É... Eu... Minha primeira... Minha primeira faixa preta de Muay Thai... Se liga, faixa preta de Muay Thai, faixa preta de Jiu 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 Jitsu. É... Eu peguei com o professor Fábio Noguchi. E aí, quando eu entrei na academia dele, eu... É... Pra mim graduar faixa preta, então, eu tinha que saber todos os movimentos. Todo movimento que eu fazia pra esquerda, eu tinha que fazer pra direita. Aí, eu tinha que... E a gente se formou junto, eu e o Katel, que é um grande amigo meu, Katel Kubis, a gente tinha que ir fazer um curso de primeiro socorro, porque a gente tinha que dar aula. Então, para dar aula, você tinha que saber o primeiro socorro. Aí a gente tinha que ir para a biblioteca para estudar sobre a Tailândia. Então, isso tudo foi me ajudando e era um momento que eu não tinha luta da grana. Eu estava me formando faixa preta, queria ser tão bom quanto o meu professor e depois veio acontecendo as lutas que eu comecei a ganhar dinheiro, mas até então não tinha. Então, eu queria ser tão bom quanto ele, ser tão bom professor quanto ele. Isso ajudou também a minha base, porque eu fiquei muito técnico. Acho que os dois alunos mais técnicos que o mestre Noguz tem, sou eu e o Katel. O Katel é muito melhor do que eu, né? Mas era muita técnica, então eu desenvolvi muita técnica. Então, tinha coisa que eu estava fazendo lá, cara, que eu repetia, já tinha repetido mais de mil vezes na minha formação de faixa preta. Até ficar natural. Então, tinha coisa que eu estava fazendo lá que, cara, como é que você fez isso? Não sei, cara. Sério? É nesse nível de não sei? Não sei, cara. O corpo reagiu porque está... Sabe quando você está lá dentro, feliz da vida, e aí você já está muito bem treinado, fisicamente treinado, cabeça treinada, jovem, feliz, a técnica está ali. Então, é a mesma coisa que o senhor Jorge está aqui, de repente parou o som lá, ele vai continuar. E não é uma coisa que... Não é pensado no nível intelectual. Não, não é pensado. É uma coisa que está organizada. Está natural, o cérebro já está... Ele vai... Vou puxar isso, vou puxar isso. Não é nem cerebral até, cara, eu acho. Eu acho que até... O que ele está falando, assim, eu acho que até é uma coisa... O corpo inteiro... Porque é para você chegar nessa excelência, assim, na exaltidão, na excelência de fazer e tudo, até na hora que o som corta o som, você sabe que você vai ter que fazer, porque já passou por isso, outras vezes, de tanto que passou. Então, o corpo... Nada é totalmente... É, o corpo real, de acordo com as circunstâncias. Na minha situação, por exemplo, no meu trabalho, eu passei durante muito... Tem uma banda que estava comigo muitos, muitos anos, pessoas que estão 23 anos e tal. Sempre olhei para isso, para essa duração do tempo e das figuras. E durante muito, muito tempo eu era resistente demais a fazer um roteiro. De primeira música, de primeira música, de roteiro, de escrever o roteiro. O que eu fiz? Eu pegava o microfone, botava lá, com um ponto no ouvido de todo mundo, e eu, de acordo com o que a plateia me dizia, eu voltava lá e falava, agora é essa aqui, vamos tocar essa, aí vamos tocar outra, porque eles tinham a obrigação de saber, porque eles que gravavam essas músicas comigo. Ou seja, eles deixaram esse print deles. Não era uma coisa que hoje toca de bateria comigo, amanhã é ele que toca de bateria. Aí aprende... Não, não, esse cara está comigo há todos os anos, ele me conhece. Fazer a tixinha, ele já adianta com um bom prato aqui, entendeu? Porque ele já está comigo há muito, muito, muito tempo. E durante... E já aconteceu o dia, a gente... De acabar a luz, o som continuar. A gente está bem, não é aí, por que não está com luz? Agora você não pode ficar sem o som. Eu não entendo como você fala. É exatamente isso. Eu vi uma entrevista do Ed Murphy, seu Jorge, que... Não sei se você já viu isso que ele fala, que ele lutava boxe, se não me engano, o Ed Murphy. Posso estar confundindo, mas eu acho que sim. Foi com ele, foi com ele. E aí o Simon fez pergunta para ele por que ele parou de lutar boxe, né? Porque na primeira luta, porque ele falou assim, eu gostava de lutar boxe. Você gostava, gostava. E por que você parou? Porque eu encontrei um cara que gostava mais de lutar boxe do que eu. É meio isso, né? O cara gostava mais, você gostava tanto que te levava a um nível absurdo. É, cara, é assim, é muito... Eu costumo falar para os meus alunos e principalmente para os meus filhos. Quando eles começaram com esse papo de, não, a gente quer lutar. Tá bom. Depois de velho agora, mais velhos, né? Sempre treinaram, mas agora que eles... Passaram pela cabeça. Estacou esse negócio na cabeça deles. Aí, eu cheguei neles e falei assim, ó. Se vocês não têm a certeza que isso é o ar de vocês, que vocês vão fazer isso com amor, nem faça. Nem se meta, cara. Fica em casa aqui. Fora de ser plano A, não ser plano B. Quando vocês querem sair na porrada aqui, vocês me dão umas porradas, dão umas porradas em vocês, tá tudo certo. Se você não ama isso, não faça. Não faça. E eles? Cara, assim, a gente ama. E aí, eu aprendi uma coisa depois de muito tempo. Que eu comecei a fazer... Comecei a cuidar de outros pontos na minha vida, assim, que era o meu psicológico. E aí, eu comecei a fazer um treino de preparação mental com o Márcio Libá e com o Marcos Búlio. E aí, eu tava um dia na sessão com o Márcio Libá, ele virou pra mim assim, olhou pra mim e falou, Por que que você tá com essa postura? E eu tava normal, assim, mas eu tava com uma postura meio... Mentalmente, eu tava com a postura de defesa. Ah, tá. E ele desconstruiu o Anderson todo, cara. Ele, por que que você tá com essa postura toda? Aqui, você não precisa ter essa capa. Tira essa capa, cara. Aqui, ninguém vai te julgar. Aqui, não tem julgamento. Aqui, não tem julgamento. Você é aquele moleque lá, aquele molequinho da barreirinha. O que que tá acontecendo? Para com essa porra. Ele desconstruiu uma coisa que tava já em mim, assim, daquela da proteção, sabe? De você ter uma casca e não ser... É, e aí foi desconstruindo, desconstruiu, 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 cara. Ao ponto, assim, de chegar, assim, e eu falar, caraca, bicho. Deu ir pra casa, assim, e falou, cara, eu sou um merda. Porra, como assim? Cara, eu sou um merda, cara. Nossa, eu tava fazendo tudo errado. E aí, cara, começou uma reconstrução dos meus valores como atleta marcial. E aí eu comecei, né, já tinha essa coisa. E aí, fazendo, tendo essas aulas com eles, eu comecei a entender que não era sobre ninguém. Era sobre mim, cara. É sobre fazer algo que realmente eu amava. E aí, no último dia, assim, nos últimos dias, ele chegou, o professor Márcio virou pra mim e falou assim, ó. A luta é teu ar ou não? Daí eu fui responder, ele falou, não, você não sabe. Você não sabe. Mas, até o final da tua preparação, você vai conseguir me responder. E talvez não, talvez você me responda daqui um ano, dois anos. Passou um tempo, as coisas foram acontecendo e aí aconteceu aquela luta com o... O japonês? Não, com o cara mais pesado que eu lutei. Ah, lá na Coreia? Não, com o UFC. Ah, tá. Foi com o... Foi com o... Não, foi com o... O DC. Tá. Aí, eu tava na minha casa. Eu tava no Brasil, eu ia lutar em Curitiba. E... Eu tive um... Eu tive que tirar a vesícula. Que atacou minha vesícula, fui parar no médico, passei mal. Falei, caramba, vou morrer. Eu não sabia o que que era. Fui pro hospital. Foi pro hospital, eu tava no Rio, eu ia... A luta era no sábado e isso aconteceu na quinta. Nossa, velho. Tirar a vesícula na quinta pra lutar no sábado. E aí, não lutei. Eu não lutei, porque não tinha como. Eu fiquei operado e tal. Aí, fiquei na recuperação, voltei pra Los Angeles. Voltei pra Los Angeles, o John Jones ia lutar com o DC pelo cinturão de 93 quilos. Na categoria acima da minha. Eu tô na minha academia, recém-operado, com ponto interno e tal. Já tinha passado um tempo, né? Mas eu tinha acabado de voltar pra casa. Tava lá na minha academia, os moleques treinando lá embaixo e tal. Aí, eu escuto a notícia que o John Jones tinha saído da luta. Eu falei, caramba. Aí, eu peguei o telefone. Eu acho que eu luto com esse gordinho. Eu acho que eu luto com esse gordinho. Eu tava sem treinar. Eu acho que eu luto com esse gordinho. Aí, peguei o telefone. Ele falou, Ed, cara, fala pro Daniel que eu luto com o DC. Aí, ele, ah, para, você tá de brincadeira, né? Eu falei, não, não, eu luto, cara. Fala pra ele que se for três rounds, eu luto com ele. Eu desliguei o telefone. E, não é mal. Aí, cara, foi passando, foi passando, o cara me ligou de volta. Ele falou, ó, o Daniel falou, é verdade mesmo que você luta? Eu falei, luto. Então, tá bom. Aí, beleza. Peguei minhas coisas, fechei a academia e tal. Cheguei em casa, tava todo mundo na cozinha jantando. Mesmo, todo mundo, família toda, os pretinhos e tudo lá. Eu falei, ó, gente, eu vou lutar sábado. Ó, era quarta-feira. Aí, eu falei, eu vou lutar sábado. Todo mundo olhou assim, a minha mulher vai lutar sábado? Sábado e que mês? E sábado ou sábado aqui? Sábado e que mês? Que ano? Eu falei, sábado agora, com o DC. Falei, ah, para. Não, 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 é sério. Aí, cara, peguei meu carro, fui de carro pra Vegas. Botei meus dois filhos no carro e foi legal, porque eu cheguei nos dois e falei assim, ó. Essa parada vocês nunca mais vão esquecer. Vocês vão ver que a gente vai chegar lá. Olha só. O pai vai lutar, vai entrar no carro de volta, vai voltar embora e não vão dizer nem muito obrigado. Porra. E aí, os dois sem entender nada. Eu falei, não é por eles, é por nós. A gente tá indo lá porque eu amo fazer essa porra. E foi bom pra cara. É. Fui, lutei, perdi. Lógico, não tinha como eu ganhar do cara, cara, mas pesado, o cara ia lutar com o melhor da categoria, com o John Jones. Mas eu ganhei muito mais, cara, porque assim, eu entendi naquele momento que o meu professor tinha falado pra mim. Essa porra é teu ar ou não? E era o meu ar, cara, porque eu tava recém-operado, o médico ligou ainda quando ele me viu. Ele falou, que porra é essa? Vai soltar o porra. Você é maluco, cara? Falei, doutor, tá tranquilo. Pô, eu nasci pra fazer esse negócio. E voltei pra casa com os moleques no carro, aí os moleques no carro. Pô, pai, agora eu entendi o que você falou. Pô, eu não vi ninguém agradecer você e tal. Falei, cara, mas ninguém precisa me agradecer por uma coisa que eu tô fazendo porque eu amo fazer. Mas é pra vocês entenderem que não é pelos outros, vocês têm que fazer por vocês. Se você não ama, não faça. E aí eu entendi naquele momento que era o meu ar, cara. Então, assim, é o que eu falo sempre, né? Se não for o teu ar, não faça, cara. Você não vai ver o seu Jorge não fazendo o que ele faz se ele não amasse. É porque não é trabalho, né? Não é só trabalho. É, não é, cara. Não é sobre, sabe? E, assim, tem uma parada muito louca com a gente, com o nosso povo, que é muito... Aonde a gente chegou... A gente não chegou sozinho, né? A gente chegou com uma... Com um legado de uma... De uma raça, né, cara? Algumas etapas foram feitas, foram cumpridas antes. Total. Para que a gente possa hoje estar tendo a oportunidade de compreender nossas possibilidades, nossas ferramentas e se ampliar baseado naquilo que já foi descoberto por outros que vieram antes de nós. Então, sobre o ombro de outras pessoas e em cima do ombro de vocês, de outras pessoas. Continuar pavimentando, porque não vamos restar só a nossa história, o legado, de tudo que a gente faz. É, legado. E as impoências. E que elas... Desempoências que a gente deixe, que elas sejam positivas, que a nossa publicação seja pesquisada e que nossas pesquisas sejam ampliadas e aperfeiçoadas também. Acho que isso é uma das coisas que eu mais me esforço para me manter no curso. Porque já discutimos isso aqui, somos pessoas que não são áreas postas, a base e a bússola que nos guia, né? E sim a descoberta, a pesquisa, a investigação, a troca também, a beleza. Eu, particularmente, através do que eu faço, estou atrás da beleza de tudo que eu puder encontrar de bonito e de deixar também de bonito para as pessoas através do trabalho de expressão. Acho que o esporte também é uma expressão. Eu quis ser atleta, mas o meu esporte era o atletismo, né? E eu sempre amei as corridas, amei o atletismo. Gosto do futebol, como todo brasileiro. Sou flamenguista, tenho time. Mas nunca foi o meu grande, grande, maior esporte. O atletismo, sim, a corrida, a maratona, os 100 metros, 200, 400 por 400, 400 com barreira, 200 com barreira. A gente sabe, só tua altura, só tua distância, são os esportes que eu sempre... O Decathlon, o Sinatra do Decathlon, né? Que faz um monte de coisas e tal. E no final, a pontuação geral. Você soma com a equipe... Enfim, eu sempre quis muito, mas na minha época não existia uma ONG, alguma coisa que pudesse eu, garoto, ingressar e ser atleta. Eu tenho para dentro, em mim, assim, se eu tivesse sido atleta, eu tinha medalhado para o Brasil, sabe? Aquela coisa... Aquela vida inteira que você não viveu e o que seria ser, né? Eu poderia ter medalhado em algum momento para o Brasil, 22 anos, 24 anos, correr pelo país, sabe? Eu teria tentado todas as modalidades. Eu era bom velocista, eu fui um bom velocista, mas também tinha muito boa resistência. Acho que provas de longa distância eu também me daria bem, como fundista também. Então... E outro dia, uma época atrás, eu estava correndo, tinha uma marca patrocinadora, que estava patrocinando as Olimpíadas do Brasil e trouxe o meu maior ídolo e eu corri do lado dele, que é o Collius. Com os cinco anos do lado do Collius. Collius, caramba! É, o Collius, o Ben Johnson, um era o meu Pelé, o outro era o meu Moradona, sabe? Então, os caras que... A Safa Power... Os meus ídolos de esporte não eram esse. João do Pulo, nem se fala. Meu Deus! O maior Deus que eu tenho é o João do Pulo. O Zequinha Agrabordo, a Joaquim Cruz, o Robson Caetano, que é muito meu amigo. Então, assim, o esporte sempre foi um lugar que eu quis estar, só não pude frequentar, porque eu venho de uma época em que nem não morava numa região que não tinha promoção de esse esporte. Pessoal, obrigado demais pelo papo. Tem alguma pergunta ainda, Lenis? É, tem só uma pro Anderson, que a gente queria mostrar pra ele, que é o seguinte, bota uma imagem ali, você teve alguns arqui-inimigos ali, né? Super-herói, né? Super-herói tem que ter o vilão, né? E aí, tem essa do Jelson aí, né? E teve uma pergunta aqui do compadre mineiro... Tem gente que acha que é falsa essa tatuagem aí, hein? Pois é. Mas é verdadeira, né? Rolou uma rena, hein? Rolou uma rena. É, parece rena. Ó, se ele fez rena, ele vai ter que pagar a aposta de novo, porque a aposta era, perdeu. Se emocionou com a série, vai ter que tatuar meu rosto no teu braço. E ele falou que ia tatuar, e tatuou. E se você perdesse? Se eu perdesse, eu ia tatuar o rosto dele. Cara, eu vou achar e vou te mandar. Eu vou até mandar pro programa. O quê? Eu tiro uma foto com ele no avião e falei pra ele que eu era teu primo. Ah! Eu meti a rejeveira executiva. Falei, meu senhor. E ele é mó legal. Não, ele é super gente boa, cara. Ele é mó legal, cara. Aquilo foi... E aí, tal. E aí, eu falei... E aí, how's it going? Yeah, I'm good, yeah. You're from Brazil? Yeah, yeah, yeah. I have a TV show for do that. I falei... No. You know, you fight with my cousin. I fight with your cousin. Yeah. You fight with my cousin. What's your cousin? Anderson Silva. Oh, he's your cousin? Yeah. I'm George Mario Silva. Who fight with my cousin? Não é a primeira vez que eu vou fazer. Sério? É, a segunda vez foi lá em Los Angeles na imigração. Eu ainda era Raul. Eu ainda era Raul. Who's your cousin? Ah, it's Anderson Silva. Oh, oh, yeah. Aí o cara da imigração olhando. George Mario da Silva. He's your cousin. Yeah, he's my cousin. Yeah, yeah. He's a fighter. Great fighter. He's a great, great fighter. Você tem esse cara... Tem que usar o contrário agora. Eu uso toda hora também. Eu mandei essa. No topo da cadeia alimentar ele estava. Vou usar, né? Vou usar com tudo que eu tenho aqui. Tá essa. Ele tá com o meu passaporte na mão e vai ver Silva lá. Aí eu vou virar, mas é essa. Chegando em Los Angeles, é uma fila. E os caras meio que maltratando a turma, sabe? É, às vezes os caras... Eu acho que tudo cego. Bicho, pessoal, sabe? Mas é aquela entrevistinha chata. O que você vem fazer, ele vai quitar. Se você não tiver com uma boa mãe, pega o teu passaporte, as coisas todas e joga você na salinha vermelha. É. Aí, e eu falando aí, tal, pros caras... Ah, ele é meu parceiro. Sim, meu parceiro. Anderson Silva, você é seu parceiro? Ele diz, me too, depois. Ele está com o seu parceiro? Sim. Ele está achando que... Ele é um grande lutador. Muito grande lutador. Mas ele é um cara muito legal, cara. E assim, ele ajudou bastante na promoção. Mas ele tem uma rena lá. Que lá não é... Pode cobrar, pode cobrar. Então... Ele está com a costeleta meio Elvis, né? Então Elvis lá de Las Vegas. Tem um Elvis ali. Bate a carteira. Bate a carteira. Ele ajudou muito. Aquelas pornochanchadas que passaram na televisão. Mas lá depois da sua luta e das lutas que ele teve, assim, que não foram muitas, ele me deu super bem na comunicação, né? É. Ele é muito... Ele é um cara muito... Ele é um cara muito gente boa, cara. E assim, a gente acabou se tornando amigos. E ele ajudou na promoção da série. Que, porra, a série está super incrível, né? Pô. Cara, assistam. Eu passei essa madrugada inteira assistindo. Eu falei, vou assistir um só, assisti os cinco. É, molinho de maratonar. Molinho, molinho. E final de semana está aí. Não tem que falar da papazia. Não, e você vai falar, ah, minha mulher não vai gostar, namora... Não. Vai que tem drama, tem muita coisa legal. Não é luta, né? Porque o pessoal acha que vai ser rock cinco, né? É, não tem nada a ver sobre luta, né? A série não tem nada a ver sobre luta. Por acaso tem luta, né? Por acaso tem luta. Mas é sobre... É a Esteliacate lá, gente. Vale a pena também. Tem uma torradaria lá. Eu acho que, assim, a série é o que a gente estava comentando com todos, né? A série, ela fala de uma família negra que conta uma história de uma família unida, de... Retrata a família negra brasileira, né? Há quantas, né? Tantas. Bem sucedida. Não, uma família muito bem sucedida. Porque se suporta, porque se ama, porque juntas vem essa diversidade, porque juntas decidiram lutar pelas suas realizações, pelas suas sonhas, pelas suas realizações. A gente tem nessa história um expoente, que no caso é Anderson, dentro dessa família, um expoente nesse lugar de ascensão, de crescimento, de desenvolvimento. É uma história que fala dessa figura que o mundo todo conhece, que a gente conhece e acompanhou e tudo mais, mas que nunca teve sua vida debaçada, o seu lado pessoal nunca foi debaçado, sempre foi priorizar. Pra mim, por exemplo, foi escolher se juntar as peças, né? A gente sabe uma coisa aqui, uma coisa ali, de repente a série, ela coloca numa linha temporal muito legal, né? Eu acho que tudo que eu... Eu acho que a gente é amigo já há muitos anos, mas tudo que eu vi do ano será decorrente em torno do esporte, em torno da vida. Você foi surpreendido também? Surpreendido, acho que não seria a palavra, eu acho que eu fui agraciado. É? Sim, porque tocar na história dele, tocar na minha, tocar na história de muitos outros que não têm a possibilidade de ter um espaço pra se falar desses narrativos. não, a vida do antes deve ser celebrada assim, ele é um cara que está completamente honra, inclusive através do seu legado, deixando dois filhos aqui e treinando pessoalmente esses dois filhos que resolvem, por escolha própria, seguirem o seu caminho próprio. O que é muito legal, às vezes, dos meninos assim, é que eles têm, aproveitam bem a sorte de ter o pai, o Anderson Silva, o espai do nosso grande herói. Mas eu entendo também, eles demonstram muito claramente que eles terão sua história, terão suas próprias trajetórias e dali se contará, e ele contará muitas histórias a partir deles. E isso é sempre bonito, né? A partir do ponto de vista de quem realmente está vivenciando. Essa é a possibilidade. A possibilidade que a história descrita, filmada nessa série e publicada, nos dá a possibilidade de sonhar, sim, nos dias melhores, com uma família unida, com uma família harmoniosa que se dá suporte, que se dá amor. Exato. Coloque nos comentários, o pessoal que está assistindo aí, depois que vê a série, coloca aqui nos comentários. Agradecer, eu sempre termino com três perguntas. A primeira, eu acho que o Sr. Jorge já respondeu, que eu acho que é o momento mais difícil da vida que passou. Então faz quatro. Duas! Boa, boa. Eu queria saber se é realmente o momento mais difícil para você, Sr. Jorge, e para você, qual foi o momento mais difícil que você passou? Na minha vida, cara, o momento mais difícil, eu acho que eu respondi também, que foi a perca da Kayden, da minha filha, e esse foi o momento mais difícil da minha vida, assim. E o seu irmão que mudou tudo e que... É, foi pela tristeza que foi aquilo, pela covardia, pela impossibilidade de você fazer alguma coisa, pelo desejo de vingança, que foi muito difícil de fazer desaparecer, ou de revanche, né? Muito difícil não querer cobrar as coisas da mesma maneira, então eu tive que entender que aquilo não era para mim, e ressignificar. Foi um momento muito difícil da vida mesmo, e acho que tudo depois foi construído a partir da ilha, esse momento falha, esse momento ruim, e eu comecei a building, pedaço a pedaço, pedrinha a pedrinha. Imagino. Muito feliz com essa realização ao longo desses anos, e sempre lembro ele, meu irmão, porque, com uma semanalidade dele com ele, ele falou, a coisa ruim de morrer, é que depois de um tempo as pessoas nunca mais lembram da gente. Caramba, ele falou isso. Ele falou isso. E eu sempre lembro dele. A segunda pergunta tem a ver com isso também, a gente vai morrer um dia, espero que demore muito tempo, a gente realiza muitas coisas, mas esse vídeo vai ficar para sempre aí na internet. O pessoal que voltar daqui 293 anos no futuro, e quiser saber quais seriam as últimas palavras de vocês, o epitáfio, e aí Anderson? Cara, difícil, difícil, minhas últimas palavras, acho que amor, muito amor, cara, faça, faça tudo que você puder fazer para ajudar, quem você puder, se você não puder ajudar, não atrapalhe, mas faça com amor, faça tudo com amor. Só não atrapalhando também, às vezes, já é. Daqui a 200 anos, eu espero que a gente já tenha enterrado todos os rismos, racismos, impeditismos, nacionalismos, imperialismos, todos os rismos. Tinha ficado para trás. É, que fique para trás. Eu penso que é um dos meus desejos, assim, de não estando aqui e imaginar que a humanidade transcendeu, que a crise humanitária foi vista, prevista, que a gente, é utopia, a gente não dá um passo, a dizer, com um passo a frente, se você não está mais no nenhum lugar. E eu desejo que a gente possa refletir mais e mais e mais, e na busca de melhores soluções para equilibrar a vida uns com os outros, harmonizar uns com os outros. Somos realmente diferentes e devemos aproximar nossos interesses, eu acho que é isso. E terceira pergunta, se vocês têm alguma dúvida, a gente é mais ou menos da mesma geração, passamos por muita coisa, o que vocês pensam hoje, que dúvida que fica martelando a cabeça de vocês, ou algum questionamento que vocês fazem? Minha dúvida é se algum dia, até fico em dúvida sobre se realmente algum dia a gente vai conseguir, de fato, viver equilibrado com uma terra, com a natureza e com os bichos. A gente vai realmente conseguir viver em paz com os bichos, com a natureza e uns com os outros. Essa é uma dúvida. Acho que aqui não, porque tudo está muito complicado, está tudo muito difícil, está todo mundo querendo as coisas para ontem. É a minha dúvida, se a gente consegue, se a gente tem qualidade, mas a gente continua desejando. A minha dúvida é saber se realmente nós estamos sós nesse planeta, cara. Mas isso também fica... No universo, né? Porque atualmente estão mostrando tanta coisa aí, né? Essa é a minha dúvida. Quando eles dão, é igual de uma pilha mesmo. Aquilo negócio do México aí, foram ver, era bolo, a mulher cortou, era um bolo, ET lá. É. Eu também não tinha pensado. Você viu esse vídeo que parecia que era um bolo? É, eu tenho essa dúvida. Acho que não estamos não, viu? É, cara, eu tenho essa dúvida, sabe? Eu acredito que a gente não está sozinho, mas... É, sei lá. É espetável. Total. É espetável, Alisson. Total. Obrigado demais, que papo legal, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, obrigado. Leni, Leni aí, né? Contigo aí, Leni. Pô, hoje eu me emocionei demais. Obrigado, Leni. Quero que todos vocês aí que assistiram essa live maravilhosa, dê like no vídeo, se inscreva no canal, se torne membro, ative o sininho para receber as notificações de quando as lives começam. reforçar aí a série, né? Anderson, Spider, Silva. Isso, que está na Paramount+. Paramount+. Assistam e comentem aí, né? É isso aí. Comentem com a gente. E vocês devem ter percebido. Falar, nossa, mas acabou agora. A gente está com 3 horas e 10 e dá para a gente ficar aqui. Vamos falar a verdade. Essa conversa dá para ficar aqui, é de madrugada. Conversa boa, né? É, conversa boa para caramba. Eu tirei muito mais perguntas, muito mais coisas para falar. Espero que voltem aqui, já está feito o convite. E o que vocês queiram falar agora, arroba, show, quiserem falar é com vocês agora. Então, é, no canal da Paramount+. Paramount+. É, assassine já. E desfrute de tudo da nossa programação, programação linda. E ontem estreou Anderson, Spider, Silva. Cinco episódios de uma história muito interessante. Olha esse contraste. Agora o Anderson fala, quer ver? Uma voz assim... Deixa eu dizer uma coisa. Vocês precisam assistir essa série. É do campeão Spider. É Spider. Vocês têm que assistir. É. Você era pequenininho e cabia aqui na palma da minha mão. E eu dizia para sua mãe. Esse menino vai crescer e vai se tornar o melhor menino do mundo. E você cresceu, firme, forte, mas em algum momento você deixou de ser você. Ah. Agora, se você sabe o seu valor, pare de ficar apontando o dedo para ele ou para ela e dizer que você não é capaz. Você é melhor do que isso. Ah. Eu amo você. Eu vou sempre te amar. Não deixe de visitar a sua mãe e assista a série do Anderson Silva no Paramount+. Anderson, do Spider Silva. Vá assistir a série. Já dá para dublar os talones, viu, cara? Mano, parecia que outra pessoa estava falando. Não parecia? Ah, e eu estava no alto mar e aí apareceu o bombeiro. Eu achei, eu vou morrer. Não parece aquela... Cara, Dilma. Aí... Valeu, valeu, Dilma. Valeu, irmão. Fiquem com Deus. Aí vocês estão em casa. Lembra dos nossos patrocinadores também. Ah, é. Bic. Insider. Atena. Então tá tudo aí. Link na tela. QR Code na tela. Só acessar lá na descrição que você vai ver todos os links ali para você. É isso. Só estou terminando porque eles têm outros compromissos. Eu não deixava os caras aqui. A gente fazia um churrasco aqui e ir embora aí. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Até mais. Beijo no cotovelo. Tchau. Beijo. 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 Beija. O que é isso?